Em tal, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Eu gostaria de convidar neste momento a secretária Ana Maria Valentim, que já se encontra aqui ao nosso lado, secretária da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, convidar o Antônio Augusto, representando aqui o prefeito Paulo de Monte Carmelo, deputado Guilherme da Cunha, deputado extremamente ligado à economia liberal, a quem eu tenho não só agradecimento, mas um respeito e um carinho muito grande, deputado. Vossa Excelência faz um grande papel nessa casa. Além do deputado Guilherme da Cunha, nós iremos, ao longo da reunião, nominar os demais participantes. A presidência, nos termos do parágrafo 1º e do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da Comissão, debater os problemas da cadeia produtiva dos queijos artesanais do Estado, em especial, relativo à regulamentação de tipos de queijo, habilitação sanitária das queijarias, comercialização interestadual. Não tem número? Não tem número legal para votar. O Henrique está na coisa? Ah, está. Está bom. Como? Tá. Gostaria de convidar ainda o João Carlos Eitte, representante da APROCAM, para tomar assento na mesa dos trabalhos. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como os relatores, projeto de lei 1576, barra 2020, no primeiro turno, deputado Coronel Henrique, projeto de lei 2812, no primeiro turno, deputado Gustavo Santana, e avoca para si a relatoria do projeto de lei 2638, no primeiro turno. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende. Compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso apreciação do plenário. Requerimento de número 8.106, barra 2021, turno único. Discussão e votação das proposições que dispenso apreciação do plenário. Em discussão, o requerimento 8.106. Não vem a discussão, coloque em votação. O senhor tem que ler o requerimento. Tem que ler o todo? Requer seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Agropecuário, IMA, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, e a Secretaria do Estado de Governo, SEGOV, pedindo de providências para a elaboração dos regulamentos técnicos de identidade e qualidade dos queijos artesanais das demais regiões produtoras de queijos de Minas Gerais, nos termos do disposto do parágrafo único do artigo 6º da Lei 23.157, de 18 de 12 de de 2018, que dispõe sobre a produção e a comercialização de queijos artesanais em Minas Gerais. Deputado Coronel Henrique, requerimento turno único. Não, vou colocar os dois juntos. É? Ah, tá. Essa votação simbólica, como vota o deputado Coronel Henrique? Como vota o deputado Coronel Henrique? Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos demais integrantes da mesa. Esse requerimento, inclusive, ele é contemplado parcialmente pelo que nós discutiremos hoje, nessa audiência pública, o meu voto é sim. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim, senhor presidente. Esta presidência também vota sim. Considera-se aprovado o requerimento. Requerimento 8.452, barra 2021, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências, para que promova esforços, junto ao governo federal, para garantia e celeridade na regulamentação do queijo Minas artesanal, considerando-se a sua relevância para o conhecimento e fortalecimento da nossa gastronomia e atração de investimentos para o setor em todo o Estado. Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Como vota o deputado, em votação, o requerimento. Como vota o deputado Coronel Henrique? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Esta presidência também vota sim. Considera-se aprovado o requerimento 8.452, barra 2021. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Carlos Pimenta. O deputado que é, subscreve. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, item 3, letra A, do regimento interno, seja encaminhada ao presidente do Instituto Nacional da Reforma Agrária, pedido de providências, para que seja apresentada, em caráter emergencial, laudo de estabilidade e finalidade da barragem de Caatinga, localizada na bacia hidrográfica do rio Jequitaí, projeto de assentamento Herbert de Souza, distrito de Engenheiro Dolabela, município de Bocaiuva. Deputado Carlos Pimenta. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Como vota o deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Sim, presidente. Este presidente também vota sim e considera-se aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Este presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, tece suas considerações iniciais. Senhoras e senhores, deputado Coronel Henrique, vice-presidente desta comissão, deputado Guilherme da Cunha, secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. Essa reunião tem a finalidade de dar sequência àquilo que há anos e mais anos vem sido trabalhado por esta comissão. em todos aqueles presidentes, inclusive o que é atual vice-presidente, Coronel Henrique, fez em matéria de buscar soluções para os grandes problemas que nós vivemos com relação ao queijo artesanal. Nós temos um queijo aprovado no mundo, mas que tem dificuldade de sair do território municipal, que tem dificuldade de sair do seu Estado. Nós precisamos abrir e dar oportunidade o queijo mineiro artesanal, que não é simplesmente cultura mais. É agregação de valores, é geração de emprego e renda. Nós precisamos de dar oportunidade àquelas pessoas, àqueles produtores que vivem da produção de queijo, muitas vezes de forma clandestina, fazendo um queijo que vai lá fora e ganha prêmios de qualidade. Isso é uma demonstração clara de que nós, que estamos aqui, estamos aqui no poder político, temos a obrigação de abrir as portas do Estado mineiro, abrir as portas dos municípios onde são fabricados, essas peças que valem ouro. E, às vezes, a gente não consegue. Então, a oportunidade que nós temos é de ajudar. Nós temos regiões produtoras de queijo, nós temos em torno de 30 mil queijarias no Estado de Minas. Apenas 200 e poucas são cadastradas, porque, às vezes, não dão conta de fazer. Nós temos que exigir imunização dos animais, higienização da localização, critério na fabricação, mas nós temos que dar a oportunidade das pessoas ganharem a vida, estudarem a sua família, os seus filhos, através da produção de seus queijos artesanais. O queijo artesanal, que até o ano 2000 não tinha esse poder de fôlego que tem hoje, que começou a se expandir, e hoje todo mundo procura o queijo mineiro. Se você vai em São Paulo, tem gente ganhando a vida, vendendo o queijo um preço muito mais alto do que aquilo que ele paga aqui em Minas Gerais. Muitas vezes ele tem que vender de forma até escondida, clandestinamente. Então, nós precisamos de unir as pessoas que têm essa responsabilidade. IMA, Secretaria, todos, esta Casa, esta Comissão de Agricultura, eu já disse aqui uma vez, todos vieram fazendo um grande trabalho nessa Secretaria. Só que eu sou mais chato, eu não gosto de fazer duas reuniões da mesma coisa. Veio, tem que resolver. E a oportunidade que nós temos é de tirar dessa reunião um documento para buscarmos apoio em todas as Assembleias de Minas Gerais. Buscar o apoio na nossa bancada mineira para a elaboração de uma lei que dê oportunidades para o queijo de Minas, o queijo artesanal mineiro ser comercializado lá fora. Nós sabemos que existe uma legislação que fiscaliza o queijo industrial e o critério é o mesmo. Olha, nós falamos de leite cru e de leite pasteurizado. O queijo artesanal é leite cru, é diferente. Então, nós precisamos dar a oportunidade desses produtores, Guilherme, deputado Bosco, existe cadeira aqui na mesa, se a V. Excelência quiser, pode sentar. Essa é a oportunidade que nós temos de buscar de buscar resultados importantes para o produtor de queijo artesanal de Minas Gerais, que é geração de emprego e renda. gostaria, nesse momento, gostaria, neste momento, antes de passar a palavra aos demais participantes, agradecer a presença da Fernanda Heloísa Fonseca, superintendente de Marques e Turismo da Secretaria de Turismo da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, Fernanda. Gostaria de agradecer a presença do Antônio Augusto Carvalho Costa, secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Monte Carmelo. Aqui representa também o prefeito Paulo. Agradecer a presença do André Almeida Santos, Duque, gerente de inspeção de produções de origem animal, Instituto Mineiro de Agropecuária, representando Tales Almeida Pereira Fernandes, diretor do IMA. Ricardo Augusto Boscaro de Castro, analista de agro negócios, serviços e apoio às micro pequenas empresas de Minas Gerais. O Alisson, o Alisson Lara Fonseca, analista de agronegócios da Gerência da Gerência Técnica do Sistema Faeng, João Carlos Leite, que já se encontra na mesa, Maria Aparecida Machado, Pereira, Associação dos Produtores de Queijo Artesanais de Minas Gerais do Cerrado, queijo do Cerrado, hein? Cristiano Vieira Pires, engenheiro de alimentos, doutor em bioquímica, agrícola e professor, pesquisador do Departamento de Engenharia e de Alimentos da Universidade Federal de João João Del Rey. Cleuber Andrade Boari, Cleu de Andrade Boari, zootequinista, doutor em Ciências dos Alimentos, professor da Associação da Universidade Federal dos Vales do Jequetinhone e Mucuri. Moisés Antônio Barbosa, produtor de queijo, artesanal de Minas Gerais, região do Cerro. José Ricardo José Ricardo Osório, presidente da Associação dos Produtores de Queijos Artesanais do Cerro. Sérgio de Paula Alves, produtor de queijo, premiado no Mundial da França em 2021. Parabéns, Sérgio. Diego Cavalcante Mota, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal da Região Integrada e Desenvolvimento Sustentável, a médica veterinária do Consórcio Intermunicipal Região Integrada e Desenvolvimento Sustentável, Larissa Freitas Ribeiro. A gente está indo à presença do deputado Inácio Franco e do deputado Bosco. Neste momento, eu passo a palavra... Se pudesse ir rapidinho, eu tenho que descer para a reunião do bloco. Passo a palavra a uma das pessoas que talvez mais entenda do tema que nós estamos discutindo, que é o João... João Carlos Leite, presidente da Associação Mineira de Queijo Artesanal e da Associação dos Produtores de Queijo da Canastra. Antes, eu gostaria de passar a palavra ao deputado... O deputado Guilherme da Cunha, que está com um horário e a disponibilidade de pouco tempo aqui para a gente. Vamos lá, Guilherme, a palavra é sua. Muito obrigado, presidente. Eu faço questão de estar aqui nessa audiência pública para lhe parabenizar por essa excelente iniciativa, parabenizar também todos os produtores que estão aqui presentes, que estão se fazendo representar também, dizer que eu sou fã do trabalho dos seus, eu sou grande consumidor do produto dos seus e sou grande consumidor até daqueles que não vêm com carimbinho, não estão no supermercado, mas todo mundo sabe onde que encontra. Então, eu queria me solidarizar com esse produtor que todo mundo sabe onde que encontra, mas que vive morrendo de medo do fiscal, que tem que vender mais barato do que poderia se pudesse emitir nota e vender para as grandes redes de supermercados ou para outros estados e que tem que, no fim das contas, perder o sossego e o sono porque o Estado se coloca muitas vezes como um adversário e não como um aliado dele que está produzindo algo que agrega valor para a sociedade. Então, eu não vou poder ficar aqui porque tenho uma reunião do meu bloco agora, já anteriormente marcada, e também porque sei que a secretária está com o horário apertado e a gente não pode me alongar. Mas queria muito ouvir vocês e pedir à minha equipe que anotasse todos os pontos, as dores, as sugestões aqui encaminhadas para que, desde já, eu me coloque à disposição e faça esse compromisso contigo aqui, agora e com todos os produtores também, para que as soluções encontradas nesta audiência e os encaminhamentos surgidos a partir dela, se forem projetos de lei nessa Assembleia como membro da Comissão de Constituição e Justiça, eu me comprometo a pedir toda a pressa naquela comissão, que é a primeira pela qual passam todos os projetos, para que possam avançar com a devida agilidade. Se forem sugestões ou encaminhamentos ao Poder Executivo, me comprometo a conversar com todas as pessoas com quem tem um contato dentro deste governo, é um governo do qual sou muito próximo, pela alegria e honra que tenho de ser do partido governador, para que a gente também faça avançar esse assunto. Pode contar comigo como um aliado para essa bandeira maravilhosa que você está empunhando, e também a todos os produtores, eu agradeço pelo trabalho prestado, pela resiliência de continuarem trabalhando mesmo com os fiscais mordendo o calcanhar, sendo taxados como ilegais ou clandestinos, quando, na verdade, fazem obras de arte nas suas fazendas, na sua produção. Pedirei à minha equipe para acompanhar tudo, deixo aqui, desde já, meu contato à disposição dos que desejarem, também tratar das soluções para a matéria, e vai ser um prazer poder ajudar nisso que é uma causa tão importante para Minas Gerais, que é emprego, renda e garantia de dignidade para tantas famílias que trabalham e trabalham bem demais. Não é à toa que ganham tanto prêmio. Eli, obrigado por ter me passado na frente da turma. Peço desculpa por precisar me ausentar e agradeço também à secretária pedindo desculpa a ela por não poder ouvi-la hoje. Mas, como a audiência fica gravada, pode ter certeza que eu vou ouvir depois e a gente conversa mais sobre o assunto também. A todos os participantes, uma excelente audiência, que tenho certeza vai ser muito produtiva, dada a qualidade de todos os convidados. Muito obrigado. Agradeço, deputado Guilherme da Cunha, a oportunidade. Parabéns. Eu, atendendo a solicitação da secretária, que tem um horário já agendado com o médico, eu passo a palavra à vossa excelência para que a senhora possa fazer a sua explanação. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero iniciar, agradecendo, deputado Eli Grilho, pela iniciativa, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Em nome do deputado Eli, eu cumprimento os demais deputados presentes. Em nome aqui do João, eu cumprimento todos os produtores de queijo presentes. São vários aqui. O assunto é extenso, então eu vou resumir e aqui agradecer também os nossos funcionários da secretaria. O André está aqui, o Gil está acompanhando virtualmente também, o Caiuca, que está aqui nos apoiando sempre. Eu não esqueço de ter mais gente nos acompanhando virtualmente. O Árcio da Faeng, o Ricardo Sebrae, são sempre pessoas que colaboram com todo o setor dos queijos artesanais. Desde que eu cheguei no governo, nós encaramos esse desafio com muita vontade e eu achava que no primeiro ano eu ia resolver tudo o que o queijo artesanais precisava. Mas quando eu olhei para o tamanho do desafio, pelo maranhado, parece uma teia de tantas ações que precisam ser feitas, mas nós já conseguimos avançar em algumas. Inicialmente, a gente elaborou em 2019 um plano que nós chamamos de Plano Queijo Minas Legal, que era 11 ações, o plano continua ainda, 11 ações para exatamente agilizar a regularização dos queijos artesanais. Então, a minha primeira preocupação foi com as instalações, com as queijarias, como o deputado já falou, eu falava, nossa, nós precisamos de recursos para que os produtores possam ter crédito e construir as suas instalações adequadas. E aí, o João falou para mim, não, secretária, para as instalações tem recurso. E eu realmente andei em algumas regiões de queijos artesanais e vi, conheci produtores que acessaram exatamente até pelo próprio Pronaf, recursos, e na faixa, na época, agora não sei que valor, mas na época, recursos de 100 mil reais, construíram com esse recurso queijarias muito bem montadas que possibilitassem a eles atender às exigências sanitárias. a segunda queixa que nós tínhamos era em relação a análise laboratoriais, precisávamos de fazer análise com frequência nos laboratórios para testar a qualidade dos queijos. E aí, o João mesmo me falou, secretário, a gente tem que mandar para Campinas, nós não temos laboratórios. E como as análises, elas não são feitas, isso demanda não só profissionais, mas também como reagentes, gera muito custo, o que a gente entendeu na secretaria? Que a gente precisava fazer isso também dentro das próprias universidades e institutos federais. Então, nós fizemos um pedido para o Ministério, para a ministra Tereza, que estruturassem cinco laboratórios de análise de queijos e artesanais no Estado, exatamente para dar suporte aos produtores. Nós conseguimos que ela enviasse recursos, bons recursos para três, mais um recurso para um quarto. Com a pandemia, eu sei que alguns institutos tiveram algumas dificuldades na aquisição dos equipamentos, mas com certeza, logo, logo, nós vamos ter mais laboratórios dentro das universidades e aí a gente procurou distribuir para o Estado. Então, recebeu o recurso o Instituto Federal de Bambuí, exatamente para atender com mais proximidade a região da Canaça, de Araxá, do Cerrado. Também a Universidade Federal do Valde, de Jequitinhonha e Mucuri, no campus de Diamantina, que também vai atender toda a região do Cerro, do Jequitinhonha, da Universidade de Montes Claros e São João Del Rey, Campos Sete Lagoas. Também nós estamos estruturando o laboratório da EPAMIC em São João Del Rey, também para dar suporte às outras regiões de queijo, da Serra das Vertentes, e queremos também estruturar um lá no sul de Minas. Então, a questão do laboratório, também nós estamos enfrentando essa questão da falta de laboratórios para análise no Estado, que era uma outra queixa que tinha os produtores. Então, vamos à questão da legislação em si. Quando nós chegamos, a gente tinha também o desafio de fazer um decreto para regulamentar a lei de 2018. Esse decreto foi, estivamente, discutido dentro da Secretaria, com os profissionais assinculados em matéria, IMEPAMIG, e com os produtores rurais. O João lembra bem, foi um ouvido e volta, mudava, os produtores sugeriam, isso aqui não dá para atender, a gente votava no pesquisador, o pesquisador falava, isso é perigoso de tirar, vamos encontrar o meio termo. Nós conseguimos, então, avançar. Até esse decreto que foi publicado no ano passado, queijos artesanais feitos com outros tipos de leite, como, por exemplo, búfala, ovelha, cabra, não podiam ser regulamentados no Estado. Então, com esse decreto que foi, no ano passado, destinado pelo governador, inclusive numa própria cerimônia com a participação da ministra Tereza, nós conseguimos esse importante avanço para todo o setor dos queijos artesanais. Então, feito o decreto, aí vamos para os regulamentos individualizados. Então, nós tivemos, aqui vou dar um exemplo, eu sempre falo, estamos avançando aos poucos, porque o desafio é grande, mas uma região muito importante de queijo artesanal, que é um queijo diferentemente do já regulamentado, que é o tradicional casca lavada, como é o queijo tradicional da canastra, que é o queijo da Lagoia Mantiqueira, que é uma história bonita de um queijo artesanal que começou há mais de 100 anos por um italiano que veio da região de Parma, sabia fazer queijo parmesão e foi fazer queijo parmesão na Mantiqueira e adaptou-se à região o método dele. E esses produtores não podiam regulamentar o produto deles, nem que eles quisessem, exatamente pela falta de regulamento. Então, esse ano também já foi publicado o regulamento da Mantiqueira pelo IMA, da Lagoia e da Mantiqueira. Eu estive na região, visitei produtores, eles estavam só aguardando o regulamento para que dessem início ao seu processo de regulamentação. Um outro problema que nós temos no Estado, que os produtores enfrentam, exatamente como o próprio deputado já falou, em relação à sanidade do rebanho, principalmente nas questões de brucellose e tuberculose. A gente tem buscado recurso, fizemos um projeto, levamos ao Ministério, infelizmente, veio a pandemia, nós não conseguimos o recurso, mas nós não desistimos dessa ideia de trabalhar, enfrentar essa dificuldade grande. E aí eu tive uma reunião com o Senar, que queria fazer um grande centro de estudo de agronegócio de leite, da cadeia leiteira no Estado. E eu falei, olha, o primeiro desafio, o primeiro objetivo desse centro tem que ser a erradicação de brucellose e tuberculose no Estado de Minas Gerais, que é o Estado que tem a maior produção de leite do país. E o Senar prontamente concordou e já está fazendo um grande projeto, inclusive, com bons recursos para trabalhar exatamente a questão da sanidade do rebanho. que nos cabe que são os regulamentos. Então, a nossa lei de 2018, ela prevê que os regulamentos dos queijos artesanais precisam ser feitos pesquisas para poder subsidiar que o IMA possa, então, editar os seus regulamentos. Então, nós temos aí uma dificuldade muito grande que é em relação à pesquisa. Os nossos queijos tradicionais, o nosso queijo de minhas artesanais de casca lavada, nós já temos pesquisas e nós já temos regulamentos prontos. Então, os produtores das regiões que desenvolvem, que produzem esse produto não têm essa dificuldade. Eles podem, com tranquilidade, regulamentar os seus produtos. E onde que está o nosso grande gargalho? São exatamente nas inovações, no jeito diferente de maturar o queijo, nas coisas que a natureza muitas vezes mostra ao produtor que aqui estão ganhando esses superouros. Os queijos que têm ganhado superouro lá na França, como é o caso do Serjão, como é o caso do Evair, são queijos que levam fungo na maturação. E aí que vem a nossa grande dificuldade, porque nós não temos pesquisas que nos permitem subsidiar os regulamentos para poder regulamentar esses queijos. Então, ainda até eu acho que gosto de relatar, porque eu sempre falo, você tem que ir a campo para você conhecer e sentir o problema. O João sabe, já fui na canastra algumas vezes e vamos continuar voltando. A pandemia, infelizmente, nos complicou de continuar fazendo essas visitas às regiões, mas é aquilo que eu estou falando da questão da inovação. Lá no Queijaria do Serjão é o próprio ambiente que mostrou aquele fungo branquinho que dá aquela cremosidade na maturação do queijo. E nós precisamos dessa pesquisa. Vamos ver, então, onde estão esses pesquisadores no Estado? Criamos, então, pela coordenação da PAMIG, uma rede de pesquisa em terras e terranais. e não é que me apareceram 50 pesquisadores no Estado em universidades, em órgãos de pesquisa que estão trabalhando exatamente com esses queijos artesanais. E agora nós estamos, vamos poder fazer uma pesquisa coordenada e, para isso, nós precisamos de recursos. E aqui eu venho nessa casa, deputado, mais uma vez, já venho desde 2019, com o mesmo pedido que nós precisamos de recursos para a nossa empresa de pesquisa trabalhar. Não só para apoiar os queijos artesanais, mas diferentes produtos da agricultura familiar que têm trazido muita renda para os nossos produtores que também precisam de apoio. Então, eu falo aqui, pode anotar, o nosso PL 876-19 que já está votando para ser aprovado em segundo turno e que garante recursos para a PAMIG. Não são recursos novos, deputado, são recursos que já estão na FAPEMIG, que nos últimos 10 anos a FAPEMIG só destinou 2% dos seus recursos para a pesquisa agropecuária do Estado. Então, com esse PL, ele vai garantir que 10% desses recursos da FAPEMIG vão diretamente para a PAMIG para que ela possa exatamente desenvolver essas pesquisas que nós tanto precisamos. Não existe nenhum setor que evolui e que nem nenhum setor que se mantém produzindo se não tiver apoio da pesquisa. Infelizmente, quando cheguei no governo, o que nós encontramos é quase que... Minha FAPEMIG quase fechando por falta de recursos, por falta de gente, por falta de gestão, uma dificuldade muito grande. A gente tem lutado muito, a empresa tem conseguido se reguer, equilibrar as contas, mas nós precisamos de recursos para as pesquisas. Então, eu reúno 50 pesquisadores e queijos artesanais e eles falam para mim, ok, vamos aqui, então, sentar todo mundo, vamos estabelecer quais são as prioridades de pesquisa, mas de onde vai vir um recurso para o reagente, secretário? de onde vem o recurso para o técnico? Então, não tem como, sem zero de recursos não se faz, não tem como produzir e não são muitos recursos que nós precisamos para desenvolver essas pesquisas. A gente tem pedido também que os deputados coloquem dentro do EPAMIG emendas direcionadas para essas pesquisas em queijos. A gente teve até o deputado Carlos Henrique que nos atendeu e colocou uma pesquisa específica para o queijo de cabacinha lá do Jequitinhó. Então, a gente consegue de vez em quando algum alento para a gente continuar firme. Então, o que o Estado está podendo fazer, como eu já falei, são várias frentes que nós estamos abraçando ao mesmo tempo. E por uma outra frente que nós estamos abraçando é exatamente a questão de avaliação dos queijos. Ainda ontem eu estava com o governador no lançamento dos cafés premiados do concurso do ano passado, então, eu relatava que café, se você quiser fazer um concurso de café, você encontra vários profissionais que têm habilidade em provar e avaliar café e nós não temos as mesmas coisas em relação aos queijos. Então, esse ano, no nosso grande evento que vai acontecer em Araxá em novembro, 4, 5, 6 e 7 de novembro, Expo Queijo, nosso concurso internacional de queijo, nós fizemos uma parceria com a Associação Italiana de Provadores de Queijo para que eles façam a formação dos nossos profissionais, produtores, interessados, chefes, todas essas pessoas que gostam, que apreciam o queijo artesanal para que sejam jurados e que possam se formar. O que você tem que avaliar em um queijo? Para que também desperte no produtor essa necessidade da melhoria da sua qualidade e desse processo todo de avaliação. Então, mais uma ação que nós estamos fazendo. E o que o senhor falou, deputado, que tem muita gente lá em São Paulo ganhando a vida vendendo queijo artesanal de Minas e tem também gente em São Paulo ganhando a vida falsificando os queijos da canasta. O João sabe disso e pode relatar para vocês aqui de várias pessoas que já estão falsificando os nossos produtos. Aqui em Minas tem. Aqui em Minas também. E assim a gente precisa, eu sempre falo, uma ação um pouco também efetiva da vigilância sanitária, por quê? Infelizmente, a gente encontra muitos estabelecimentos que vendem queijos não regulamentados. Então, se o produtor também está conseguindo comercializar, ele tem menos urgência de se regularizar. Então, também tem essa coisa que complica um pouco. Então, são várias ações que a gente precisa de atuar. Então, o que nós precisamos, que apoio que essa casa pode fazer nesse momento para nós, é aprovar o PL 876-19 que vai garantir recursos para a EPAMIG para que a EPAMIG possa, então, fazer esses estudos dos queijos com fun, como é o queijo do Serjão, como é o queijo do Ivaí, segunda vez que o Ivaí ganha superouro e a gente continua sem poder fazer nada para ajudá-lo na regularização porque nós não temos as pesquisas. Então, não adianta o IMA querer fazer nada, o Ministério querer fazer nada, se nós não temos a pesquisa que dá o subsídio para esse regulamento. E que aproveito que o Caioca está aqui, o senhor já falou a questão dos parâmetros microbiológicos, isso é algo que fala sim, eu concordo, fico feliz com a sua ação do João, porque a gente não pode se acomodar a pensar assim, é a legislação federal, é a legislação federal, vamos lá, vamos brigar, vamos levar, vamos argumentar e discutir com o governo federal o que essa legislação federal está atrapalhando a vida dos nossos produtores de queijos artesanais no Estado. Bem, acho que eu já coloquei todos os pontos que eu fiz aqui, a gente tem uma estreita parceria com os produtores rurais, aqui com a Miquejo, o João aqui representa também não só a Procan, mas também todas as associações mineiras de queijos artesanais. A gente tem buscado, como eu já relatei aqui, todas essas ações para ajudar na regularização, mas não é uma tarefa simples, porque é uma coisa que envolve saúde pública, e por isso toda essa lista de cuidados precisam ser tomados. Então, acho que a minha apelação era nesse sentido, e ainda vamos ver quanto tempo eu posso ficar aqui, mas qualquer coisa, dentro do que eu falei, o João também tem acompanhado e sabe responder mais pessoas que estão, André. Só uma perguntinha, uma resposta bem objetiva, nós aprovamos o CISEI, que é uma lei que autoriza os municípios representarem o IME, é claro, depois de um convênio, uma documentação devidamente assinada, e ele vai ajudar nessa questão que a senhora colocou, porque aí o IME vai estar lá, embora não esteja ele lá, porque ele não tem números de gente para tratar esse estado de Minas Gerais inteiro, e todo o estado de Minas produz queijo artesanal hoje, tem o queijo artesanal lá de Ituiutaba, que está em busca de reconhecimento, eu estive lá semana passada, e deixar para a senhora e para os colegas que aqui estão, o seguinte, uma das primeiras coisas que nós fizemos, quando assumimos essa comissão, foi convidar o João, que é a pessoa que mais entende queijo, que eu tenho visto aí, que tem nos ensinado muito, com toda certeza, a secretária deu uma aula aqui agora, mas o João vive queijo, o João vive queijo, e nós fomos até o Ministério da Agricultura, vamos lá, conversar com o secretário executivo, se colocou à disposição para ajudar, viu secretário, isso é muito importante, Marcos Montes, que é o secretário executivo do Mapa, se colocou à disposição da comissão e desta casa para poder resolver esse problema. Mas eu gostaria de fazer um reconhecimento para parabenizar e uma forma de homenagear o Sérgio, que ganhou o queijo super ouro, agora no campeonato mundial, convidado para sentar ali na última cadeira, Sérgio. É a forma que essa comissão tem para homenagear o nosso campeão. gostaria de saber se o deputado Carlos Pimenta gostaria de... Deputado, só... Sim. Dá para concluir? Ah, está. O senhor perguntou sobre a lei que foi aprovada, com certeza e muito que essa lei do CISER vai ajudar, porque quando os consórcios municipais, eles vão estar muito mais próximos do produtor, muito mais próximos para poder acompanhar o dia a dia queijo nas propriedades, para acompanhar o processo de regularização e de evolução. Então, ajuda muito. E quando o senhor fala que o senhor está aprendendo muito com queijo, também foi meu professor. Eu sempre falo que se a gente tivesse uma dúzia de Joãozinho que ele está adivindo, a gente teria feito muito mais coisa. O trabalho que ele faz pela comunidade, pelo setor, não só no setor do queijo, mas também no setor de cooperativismo, é digno de uma menção morrosa aqui por todos nós. Então, eu quero agradecer a oportunidade, lamentar que eu não posso ficar, mas também vou fazer como o deputado disse, depois eu vou fazer questão de assistir toda a audiência e aqui fica minhas desculpas aqui e meu desejo, tenho certeza que vocês vão ter um encaminhamento muito bom aqui nessa tarde de hoje. Então, muito obrigada, viu, deputado? Obrigada, senhora. E olha, eu já pedi o projeto de lei para a gente começar a discutir esse projeto que a senhora mencionou na casa. gostaria de passar a palavra, eu vou usar a palavra, presidente, vou só despedir da secretária. Ah, está. Não, ela vai ficar por aqui ainda uns minutos, não, não é? Não, então, está liberada. Está joia, está liberada. Já me chamaram aqui, senhor deputado. Vai lá. Bom, Presidente, é... É mais, quando eu tomei conhecimento, eu queria cumprimentar o senhor, cumprimentar aí os convidados, o nosso produtor ali que ganhou aí o título, sofrido o título, porque, na verdade, é essa, os produtores de queijos artesanais, queijos aqui em Minas Gerais, eles são, os heróis, porque tudo conspira contra eles, tudo. Até mesmo uma lei que nós temos, presidente. Essa lei, ela foi sancionada em 2018, eu participei da elaboração dessa lei, inclusive, nós trouxemos aqui por duas vezes os produtores de queijos artesanais lá da Serra Geral, da região de Porteirinha, lotamos essa auditória aqui e assim que foi aprovada essa lei, eu falei, finalmente, nós chegamos na etapa final do sofrimento aí dos produtores. Aquela região lá, o Ministério Público pegou pesado em cima dos produtores, fechou queijaria, e eu estou falando de um movimento financeiro naquela região do Norte, Minas, presidente, olha lá que o Norte não tem muita fama de produzir muito leite, não, mas ali gira o giro financeiro da Serra Geral em torno de 100 milhões de reais por mês. A gente fala assim, quando eles falaram isso, eu levei um susto, não é possível, deve ser por ano, ou uma década, não, por mês. E discutimos essa lei, deputado Paulo Guedes, na época, era deputado estadual, trouxemos aqui os produtores, fizemos uma lei, e hoje, quando eu fiquei sabendo que a secretária Ana Valentina estaria aqui presente, eu falei, opa, parece que nós vamos vencer a segunda etapa, o segundo tempo, porque o primeiro tempo foi confeccionar a lei e aprovar, porque tudo girava contra os produtores. Se ia nos órgãos da Secretaria de Estado de Agricultura, era um sofrimento, só havia problemas, não, não pode, não sei o que, tem um negócio do Ministério, tem isso, tem aquilo, e nós fomos amassando a lama, até que chegou na aprovação dessa lei. E, uma lei que não, praticamente, ela não tem aplicabilidade nenhuma, nenhuma, não estou vendo onde é que está aí, foi feito um decreto, se eu estiver errado, me corrija, foi feito o decreto, mas que está do mesmo, quase que do mesmo jeito. O deputado Antônio Carlos Arantes, ela é testemunha, ele foi um herói na certificação do queijo artesanal lá da Mantiqueira, e ele nos ajudou muito a preparar uma lei e estabelecer e lutar contra tudo e contra todos lá na Serra Geral, na região de Porteirinha, de Janaúba, vai até Espinosa, são 16 municípios, e a característica lá é a produção do queijo artesanal. E agora a secretária, a gente vê a secretária falar que não tem dinheiro para pesquisa. Como assim? Nós estamos falando de um movimento que deve render, não sei, João, quanto é que isso rende para Minas Gerais, em todas as regiões, mas deve ser, no mínimo, na casa de quase um bilhão de reais por mês. Como é que não tem dinheiro para pesquisa? Pedir emenda para fazer pesquisa? Não, não concordo. Eu apoio o governador Zema aqui na casa, eu acho que ele faz um belíssimo trabalho, a secretária faz um belíssimo trabalho também como secretária de Estado de Agricultura, de Agropecuária, mas é importante que o governo tenha as suas vistas voltadas para esse queijo artesanal, porque nós estamos falando aí do sustento de milhares de famílias. Como é que não tem dinheiro para fazer pesquisa? Já foram certificados cinco laboratórios lá da Unimontes, lá do Norte de Minas, no Jequitinhonha, São João del Rey, parece que lá é em Araxá. Então, só foi muito feliz em propor essa audiência, mas nós estamos querendo, deputado Grilo, dar o cheque mate nisso aqui. Minas Gerais é um Estado em que grande parte da nossa economia vem do campo, vem da pecuária, pecuária leiteira, pecuária de corte lá do Norte de Minas. Então, não é possível, como é que só conseguiu ganhar um prêmio desse aqui, tudo conspirando contra os produtores, contra todo mundo. Nós temos aqui uma lei, aqui, está aqui a lei, bonita aí na sua concepção, bacana, mas isso aqui tem que valer. Não é possível, nós discutimos quatro anos esse projeto aqui na casa. Quatro anos e não vão apagar das luzes do governo Pimentel, espertamente, ele sanciona a lei, mas deixa aí para o próximo governo poder entrar na execução dessa lei, na aplicabilidade dessa lei. Então, com todo o respeito que eu tenho à secretária Ana Valentina, ao governador Romeu Zema, eu acho que nós temos que colocar um ponto final nessa questão. Eu acho que tem que reconhecer, sim, o queijo artesanal. Por que é que lá na, me parece, se eu estiver errado, também me corrija, parece que lá da Mantiqueira já foi reconhecido, só vale o da Mantiqueira, não vale lá da Serra Geral, não vale de outra região produtora do queijo artesanal. Eu nunca vi ninguém morrer comer um pedaço de queijo aqui na região. Mas aí vem os problemas todos. Ah, tem que ter laboratório para isso, tem que ter para isso, não sei o quê, mas não, sabe, não executa, não concretiza essa questão. Então, eu saio daqui hoje, mais uma vez, decepcionado. Eu confesso que eu vim, nós encontramos lá no plenário agora, nós estávamos discutindo lá uns projetos, quando falou, agora vai estar tendo a audiência lá do queijo, da certificação, do reconhecimento, eu falei, vou lá, a secretária está lá, ótimo, então, vão sair dali pelo menos com uma luz. E o que eu vi aqui hoje é que foi solicitado ao Ministério os recursos, o apoio para a certificação dos laboratórios, como tudo, a pandemia não deixou nada acontecer, mais uma vez também os laboratórios, mas nós temos laboratórios, nós temos que perseguir, eu acho que isso é um sinal de fraqueza, um sinal de impotência que nós temos. Então, eu fico, quero só manifestar a minha decepção, minha contrariedade, porque nós estamos falando aí no sustento de milhares de famílias que poderiam estar produzindo o melhor queijo artesanal do país, comparável com os queijos artesanais europeus, por que não? Mas, mais uma vez, Minas fica para trás. Obrigado. Deputado Carlos Pimenta, só para V. Exª não sair tão decepcionado, não gosto que saia das minhas reuniões decepcionado, não. Na verdade, o que essa comissão busca e o que os produtores de queijo artesanais do Estado de Minas Gerais busca, não é reconhecimento. é muito mais uma legislação com que o queijo artesanal possa ser vendido no Brasil inteiro. Não é reconhecimento, mas uma lei que não fiscalize, é claro, todo mundo quer ser fiscalizado, produtor de queijo artesanal, ela acabou de dizer que é verdade. Outro dia eu li a respeito de queijos que foram, que estavam sendo vetados, porque tinham o CPF trocado, tinham o endereço da fazenda errado, na verdade, são queijos piratas. Falsificação do queijo da canastra, do queijo do Triângulo, do queijo do Norte de Minas, então, o que se busca aqui não é reconhecimento, mas é uma legislação que seja diferente da fiscalização do queijo industrial, porque um é de leite cru, eu já disse aqui, e o outro é leite pasteurizado, é diferente, doutora veterinária e sabe muito bem disso, então, é mais isso, e isso nós vamos buscar, viu, João? Eu agradeço a fala de Vossa Excelência, o João, só para agradecer o Sérgio, Sérgio, eu vou te dar aí uns minutos para você poder usar a palavra e falar do seu queijo campeão mundial. acho que a gente vai passar o vídeo antes, né? Ele quer passar um vídeo antes aqui. com seus queijos, só perdeu para os queijos franceses, é no mundial de fromage, ou seja, mundial do queijo em Tours, num total de 331 medalhas, o Brasil levou 57 medalhas, ficou em segundo lugar, levou para lá 183 queijos brasileiros, a maior parte de Minas, depois de São Paulo, Mantiqueira, Serra da Canastra, havia 940 queijos de 46 países, foi hoje, vai até amanhã, começou ontem, imagina esse pessoal, os brasileiros produtores de queijo, levando o queijo deles de avião para lá, tendo que fazer quarentena na Suíça, por exemplo, olha, o heroísmo dessa gente, e que maravilha, né? E ganharam 5 super-ouro, e eu estou mil vezes satisfeito, porque um dos vencedores, o Serjão, né? Que é o Sérgio de Paula Alves, ganhou um super-ouro dos 5, com o queijo Serjão dele, lá da Canastra, com maturação de 100 dias. Eu acabei de comer o queijo de Serjão na semana passada, ele, quanto mais maduro, melhor fica, mais saboroso. Estou dizendo isso para vocês, por quê? Porque nós temos queijos que competem com os franceses, assim como temos espumante que compete com os champanhe. Não vale a pena a gente comprar de lá, porque a gente tem aqui cada vez melhor. Há azeites, a mesma coisa, aproveito para dizer para vocês. Lá na minha terra, em Cachoeira do Sul, lá em Caçapava, lá perto, azeites da mantiqueira também, nós estamos nos revelando cada vez mais. Dá um orgulho danado de Brasília. Esse vídeo me pegou de surpresa hoje, madrugada. Não conheço Alexandre Garcia, não sabia que Alexandre Garcia era consumidor do meu queijo, mas eu acho que a gente tem que pegar nele, principalmente, a mensagem de valorizar o nosso produto artesanal brasileiro. Além, tem gente que está falando muito desse último prêmio da França, mas antes dele, eu já conquistei nove medalhas nacionais, o Prêmio Queijo Brasil, quatro medalhas no Mundial de Araxá, 2019, também já tinha reconhecido medalha de bronze em Tours na França também, e esse último ano com a prata e o super ouro. É um queijo bem reconhecido já, infelizmente, hoje só não é reconhecido pela nossa legislação, que é um queijo mofado, não tem regulamentação para ele. Pesquisa, eu acho que já foram lá a UFLA, depois pediram pesquisa pela UFMG, a gente fez pesquisa na UFMG também, o IF, o IF também foi lá, o FV, a gente já tem um respaldo bastante sobre o nosso queijo, já tem diagnosticado todas, vamos falar bactérias que tem nele, são todas benéficas, nunca acharam nada, e sempre a gente fazia questão de mandar aqueles queijos mais mofados, e não foi só no meu queijo, foram em várias regiões, Serro, Canastra, fizeram muita pesquisa já, e essa era a desculpa para a legalização desses queijos, as pesquisas já foram, se eu não me engano, foram feitas em 2017, 2018, acho que o Thiago, se eu não me engano, é junto pelo Sebrae, a Procan, a da UFMG que foi exigida, a UFLA foram feitas de graça, professor Luiz Roberto, e a gente não sabe mais o que fazer, tem um produto reconhecido internacionalmente, mas que eu não posso sair ele do Piuí, que é a minha cidade, para vender ele, hoje eu até brinco, falam assim, eu vendo em Piuí, para onde o pessoal está levando, já não é compromisso meu mais, mas graças a Deus o Brasil inteiro come o queijo, e a gente queria, tipo assim, uma resposta, a gente não sabe mais o que fazer, tem demanda, tem produto, qualidade, meu gado tem toda sanidade, ferida, meu gado tem mais exame e remédio que eu que tomo, está tudo muito padrão de qualidade, tanto que a gente conquistou o super ouro na França, e a gente também fica muito agradecido em ver uns vídeos desses, assim, é o que incentiva mais a gente produzir, estar ali todo dia, que é uma batalha um pouco difícil, todo mundo sabe que leite não é fácil, mas é isso aí, eu agradeço todo mundo aí, espero que um dia eu possa comercializar meu queijo para todo o Brasil, que esse é o nosso sonho, a gente está na luta, e se Deus quiser dar uma forma legal, tá bom? Obrigado. Vai vender sim, Sérgio, pode ter certeza disso. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença do deputado Mauro Tramonte, que nos acompanha de forma virtual, e passa a palavra ao deputado Bosco, vossa excelência tem dez minutos, deputado. Boa tarde, presidente Elegrilo, presidente desta comissão extraordinária, eu gostaria através de vossa excelência cumprimentar todos os deputados presentes e também aqueles que acompanham de forma virtual, e através do João Carlos Leite, como já foi dito aqui, o nosso mestre do queijo, não só da canastra, mas o mestre do queijo, que sempre acreditou no queijo de Minas Gerais, e é que através desse trabalho já de longos e longos anos, que a gente já vem acompanhando, já aqui por três mandatos consecutivos como deputado estadual, também por ser da região de Araxá, frequentar tanto a região da canastra, a gente sabe e podemos sim, João, chamar de mestre, porque verificar hoje um queijo que era comercializado, Sérgio, lá na fazenda por R$ 10, R$ 15, e hoje ter um valor agregado e ser comercializado e vendido por mais de R$ 100, R$ 120, e até mais do que isso, isso demonstra claramente a qualidade do nosso queijo mineiro. Então, esse trabalho tem que ter esse reconhecimento da Assembleia, do governo, do Estado, de todos os órgãos, e nós sabemos que foi um trabalho muito extenso, doutor Eli, para que realmente esses produtores pudessem chegar até aqui, lutando contra tudo e contra todos, para provar que realmente o queijo de Minas é o melhor queijo do país e até mesmo do mundo, como já foi comprovado aqui, entre inúmeras inúmeras medalhas, inúmeros troféus, enfim, inúmeros títulos que foram adquiridos fora do Brasil. Eu gostaria aqui, presidente, de rapidamente, não vou aqui usar os 10 minutos, porque, para o pessoal que está aqui de forma presencial, os que estão nos acompanhando também através da TV, aqui na casa a gente tem um dinamismo muito grande, nesse momento está acontecendo várias reuniões, entre elas do nosso bloco e também estamos recebendo outros representantes de outros segmentos e por fazer parte de outras comissões, então a gente tem que nos desdobrar aqui para participar desses eventos. Mas eu não poderia deixar como deputado suplente desta comissão, deixar de vir aqui para cumprimentar o presidente, doutor Eli Grilo, por essa iniciativa de estar trazendo para o seio da Assembleia mais uma vez esse debate para que realmente nós não deixemos esta chama do queijo mineiro ser abrandada ou ser apagada. Nós temos que enfrentar esses desafios, fazer com que o queijo mineiro, que os nossos produtores rurais possam ter tranquilidade ao comercializar os seus queijos, ao comercializar o seu produto. Já foi dito aqui, deputado Carlos Pimenta foi muito feliz, o João com certeza dirá com mais propriedade Carlos Pimenta aqui dos quantos milhões e milhões que é movimentado na economia de Minas Gerais mensalmente através da produção do nosso queijo, através da agropecuária. E eu fico muito à vontade de falar isso porque eu sou filho de fazendeiro, como você diz, sou roceiro também, sou da roça, nasci praticamente tendo a roça, comendo queijo como no café da manhã, no almoço, na janta, enfim, por isso nós estamos aí com essa saúde toda. Então, quero aqui, doutor Eli, é deixar o nosso compromisso também de poder, junto com essa comissão, com todos os integrantes da IMATED, todos os representantes, todos os segmentos que aqui estão, em poder continuar trabalhando para que a gente realmente faça com que o queijo de Minas tenha o seu reconhecimento e, sobretudo, tenha a sua liberdade, não só em Minas Gerais, mas em todo território nacional, da sua comercialização. Nós não podemos mais permitir, como acontecia na época do meu avô, saudoso Urciano e Zé Ribeiro, que, com certeza, Zé Carlos deve ter conhecido, pelo menos, um pouco da sua história, quando levava o queijo da região de Araxá, de Pratinha, nos Dógens, nas madrugadas, escondidas, como se estivesse levando ali produtos ali que não eram legais. Então, quer dizer, essa era já passou, agora nós precisamos, realmente, de avançar. Então, fico feliz, João, de ter participado aqui de diversos debates, da implementação de outros projetos, mas agora nós precisamos de aprimorar essa lei. E é isso que esta comissão está buscando nesse debate. Então, fica aqui o nosso compromisso, os nossos parabéns e também o nosso convite para que nós possamos nos encontrarmos no próximo mês de novembro em Araxá, como foi dito aqui pela secretária, onde estará sendo promovido o segundo encontro internacional do queijo. Vai ser em novembro, nos dias 4, 5 e 7. Já conseguimos uma boa parceria através da CBMM, João, que vai contribuir com o recurso na ordem de 200 mil reais, dentre outros parceiros que já se manifestaram, para que realmente nós possamos fazer ali uma exposição do queijo brasileiro e do internacional que estarão, dos produtores internacionais que estarão vindo participar também, que a gente possa fazer ali seja um grande evento, exemplo do primeiro, melhor do que o primeiro, para demonstrar a potencialidade desse setor tão importante. agradeço o presidente mais uma vez e me coloco à disposição. Obrigado, deputado. Nesse momento, eu passo a palavra ao João, João Carlos Leite, presidente da Associação dos Produtores de Queijo da Canastra, um profundo conhecedor estudioso que não é pesquisador, mas tem um potencial muito grande quando se trata de queijo artesanal. Obrigado, deputado Eli Grilo. Em seu nome, eu quero voltar ao passado, porque eu aprendi com os franceses, que nós, brasileiros, não damos valor na história, não estudamos história e, portanto, nós somos um povo de baixa cultura. E eu vou explicar um pouco disso. Então, eu queria voltar a uns anos atrás, quando o deputado João Batista de Oliveira era presidente dessa comissão e foi aí que essa casa, a partir daí, nunca nos negou a abrir as portas para defender o que de Minas Gerais. Então, ficam aí os meus agradecimentos e, no momento ímpar para mim, que sou bambuiense, sou mineiro e brasileiro, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, os meus parabéns ao ex-ministro e ex-secretário Alisson Paulinelli, que no governo Azeredo teve a ousadia de lançar um projeto de regulamentação dos produtos chamados agroartesanais no Brasil. E isso, o que esse homem fez para o agronegócio e que todo mundo está parabenizando, mas poucos estão dizendo o que ele fez para o pequeno negócio brasileiro. Então, deputado Eligrilo, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao futuro Prêmio Nobel da Paz e pai desse projeto de valorização do agroartesanato mineiro que explodiu para o Brasil. Então, fica aqui os meus agradecimentos ao doutor Alisson Paulinelli, meu conterrâneo e meu professor lá da Universidade Federal de Lavas, da qual eu também trago uma bagagem muito grande. E por que que eu estou voltando, deputado Carlos Santana, ao Alisson Paulinelli? É preciso que a gente entenda como que as coisas desenrolou para responder uma pergunta. Se, segundo a Ematé, tem 30 mil produtores, que eu não sei se esse número é exato, esse censo no Brasil, talvez não nos dê umas respostas, porque já vai para 12 anos, 30 mil, por que que nós temos 200 e pouco legalizado? E por que que desses poucos deputados, Carlos Pimenta, alguns já estão saindo aí da legalidade? Nós temos que entender isso, nós temos que compreender. E aí eu volto lá no Alisson, porque quando o Alisson criou o programa de valorização das cadeias agroartesanais, e aí é preciso a gente entender que existe dois modelos, o agroindustrial e o agroartesanal. Sem a compreensão desses dois modelos, nós não vamos dar resposta, deputado Carlos Pimenta, para a sua decepção. E o senhor tem razão, o senhor tem razão. O agroindustrial é o produtor produzir matéria-prima de origem animal, vender para a indústria, que vai transformar isso em produtos alimentícios, vai agregar valor, vai ganhar dinheiro, e nós temos megas, os maiores frigorifres do mundo, o maior está aqui no Brasil. Que bom! É assim, tem que ser. Mas e o pequeno? O agroartesão? É aquele que produz a matéria-prima, tem que ter o direito de transformá-la na sua propriedade, agregar valor, manter a sua família e tocar essa cultura ao longo de gerações. Gerando emprego, gerando renda. E eu tenho certeza, já resumindo, em cima do que o senhor falou, deputado, 30 mil produtores de leite fazendo 20 queijos de média, que é a média que deu na canasta pesquisa da UFV, Sebrae e a minha associação, fazendo esses cálculos, 30 mil vezes 200 de leite de média vezes a um preço médio do queijo hoje, isso vai dar uns 4 bilhões e meio na economia. Pensar que a canasta multiplicou por 5, nós temos um potencial de geração de ativo financeiro para o Estado de mais de 20 bilhões. Isso é o que a Europa faz e o que o Brasil ainda não entendeu isso. E aí, o Alisson, então, quando me convidou e me nomeou coordenador do programa de qualificação do queijo artesanal da Serra da Canastra, um homem inteligente, além do seu tempo, porque se o Brasil é uma potência agrícola e os americanos estão dizendo que vai ser a década de ouro do Brasil em função do agronegócio, e aí eu quero dizer o agronegócio o grande e o pequeno, o Alisson sabiamente foi ao Ministério da Agricultura, fez um convênio com a embaixada lá através do Ministério e mandou os franceses para cá. E eu recebi o presidente da Associação do Queijo do Contê da região do Jurá na França e o Marcial Marguer chegou para nos visitar. E o Alisson havia contado a história e ele repete essa história que quando, no fim do seu Ministério da Agricultura no governo Geisel, ele recebeu o ministro francês e andou com ele aqui com o meu queijo e viu a produção de leite, no final o ministro francês perguntou para ele, ô ministro, que alquimia que é essa que vocês brasileiros tiram leite em condições inadequadas e conseguem produzir queijos melhores do mundo? e o Alisson sai do Ministério com essa pergunta do ministro francês e volta, então, no governo Azeredo e cria esse programa. Então, ele cria esse programa, traz os franceses para Canastra e eu recebi o Alisson, eu recebi o Marcial Marguer, presidente da Associação do Contê e ele começou a me fazer perguntas. Clarbe perguntou qual que é a minha escolaridade, eu contê, filho de produtor, sou produtor, sou agrônomo, sou teca agrícola e ele fazia perguntas e eu não sabia a resposta. E ele falou, aí ele, ele falou para, claro, era em francês, e aí ele falou que eu era ignorante e a tradutora sem graça traduziu e eu fiquei pé da vida. Depois é que eu fui descobrir que ignorante é aquele que não tem conhecimento, porque não foi me dado conhecimento. E aí eu volto na minha infância com dois, três anos, pegando uma latinha de massa tomate, daquelas pequenininhas, tirando o fundo dela, fazendo uma forminha, fazendo queijo e vendendo queijo. Fazer o meu queijinho, vendia para o queijeiro, que é o atravessador que compra queijo, deputado. Ganhava as moedinhas e nasceu minha paixão. De vez em quando o queijeiro chegava e dizia, fiscalização me pegou, jogou criolina, perdi tudo. Mas por quê? Porque esse queijo é ilegal. E eu cresci sabendo que o queijo era ilegal, mas é o queijo que pagou a minha faculdade. E aí quando eu chego no colégio agrícola e na matéria de laticínios, o professor foi dizer que existia uma lei que proibia a produção de queijo, que era ilegal, que era a risca à saúde pública. E eu pensei, meu pai é um ignorante. Fui para a faculdade de Lavras, a mesma coisa. Dizia que existia uma lei e que a lei dizia que era proibido, que era a risca à saúde pública. Mas por que que não é como e ninguém morre? Mas pode matar. Mas mata? Não, não interessa. É proibido. E aí eu fiquei. Formei, voltei para São Roque de Minas, dois mil e poucos habitantes, para trabalhar como teca agrícola, como agrônomo. Tive que criar uma cooperativa de crédito porque os bancos não quises ir para São Roque alegando que o município era pobre. Então, se não tem um banco que quer vir para cá que não é praça bancária, vão montar um banco para nós. e montamos uma cooperativa de crédito da qual esse ano está fazendo 30 anos e aí mudou minha vida. A cooperativa de crédito cresceu, explodiu, em 1991, 1997, eu vou estudar na Europa. E quando eu chego lá na Europa, fui visitar a Galeria Lafayette, está lá até hoje o supermercado Bom Marchê, e quando eu cheguei lá, eu deparei com aquelas gôndolas de queijo e fiquei impressionado. Queijo preto, queijo branco, queijo com capim, queijo com piolho, queijo de cabra, queijo de ovelha, queijo de égua, queijo de antilo, sei lá, tinha queijo, de quanta gente, preços caríssimos. E eu olhava, era franco a época, e eu convertia aquilo e falava, puta que pariu, mas como é que esse povo rico, chico, come essas porcaria? Até que eu li, escrito em cima, Fromage Athlete Cru, queijo de leite cru. Aí eu caí de costa, mas peraí, queijo de leite cru no Brasil é risca saúde pública, queijo aqui de leite cru. É nobre, é chique, é caro. Vai comprar um conter de quatro anos, 800 euros. E aí? Perguntei, mas por que que aqui pode e lá não pode? Não, aqui a vida inteira pode. Quem que faz? Pequenos produtores, que mantém uma tradição, uma cultura. Bom, foi o que me informaram lá. Aí quando o Arson traz os franceses, os franceses começam a me perguntar e eu não tinha resposta do que ele me perguntava, porque eu sou um ignorante à época, não conhecia nada. Esse francês ficou na canassa, isso aqui está, porque o governo de Minas, o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura, todos nos apoiaram, não é, Caiuca? E o El foi me contar, falou, João, você sabe quando? Aí ele viu que a gente era ignorante aqui no Brasil. E ele falou, eu vou te contar, você sabe a história do queijo? Eu falei, não. Falei, então, como é que vocês vão defender uma causa, uma legalidade do queijo aqui, se vocês não sabem quando surgiu o queijo? Como que surgiu o queijo no mundo? Qual que é a importância disso? Então, deputado, eu estou voltando um pouco na história, para chegar onde que está o problema de baixa adesão. Por que que lei nenhuma vai funcionar? Então, ele me contou que além das árabes e escavações arqueológicas, cerca de 8, 10 mil anos atrás, o homem neolítico aprendeu, depois de domesticar as sementes e as plantas e os animais, a tomar leite. Mas leite não era um produto, é um produto perecível, não passivo de armazenamento. Até que, segundo a lenda mais aceita, pegavam o estômago da ovelha, faziam uma garrafinha pet paleontológica, regavam água, até que alguém botou leite lá dentro, uma, duas horas depois, foi tomar o leite, ele tinha virado uma coalhada. Por que que ele virou coalhada? Porque na parede de estômago de todos nós animais mamíferos tem enzimas coagulantes, que coagula a caseína, transforma num gel, você pega aquele gel, faz uma bolinha, põe ali e seca, ela vira queijo. Deputado, isso foi a inovação tecnológica mais importante, das mais importantes do mundo, porque aquele homem neolítico tinha uma insegurança alimentar monstruosa. Ele pôde pegar o leite, produzir o queijo, armazenar durante anos e ter produto guardado na sua dispensa para ser consumido quando não tinha alimento ou que tivesse tempos inglórios. Então, isso foi uma revolução e é um produto que desde a sua origem é um produto especial do lado econômico, do lado social, porque você mantém comida para os seus filhos, para a sua família, possibilitou a fixação do homem, criar pequenas vilas, pequenas cidades, grandes cidades, estados e impérios. Deputado, tem decreto de imperadores romanos que protegiam os produtores de queijo do Império Romano como se protegia os produtores de arma de guerra, porque o queijo italiano é pesado e jogava a ladeira abaixo no inimigo, não, era a ração que ia na mochila do soldado romano. Olha o que a história mostra, queijo de queijo, de leite cru, não tinha pasteurização. Então, esse queijo passou a ser um produto nobre, de alto valor agregado. Quem consumia? Segundo ele, o francês, tinha duas classes básicas, a igreja, que tem o poder do dízimo e o Estado o poder da tributo. Então, o produtor fazia o queijo, o funcionário público, o padre, o eclético lá da igreja, comprava. E o que significa isso na economia? Aí eu pego um produto que não me custou quase nada, faço um queijo, armazeno, vendo caro, recebo dinheiro, esse dinheiro vai aumentando, nesse ouro, era a base, moeda. E aí o produtor fica rico, compra mais terra. Isso culminou no sistema feudal. Então é preciso que a gente estude história para dizer que esse queijo era feito de leite cru e fez as civilizações chegar até onde é que chegou. E aí ele falou assim, eu vou te contar a história do mundo quando eu voltar aqui. Ele ficou de 2002 a 2010 na canasta, vinha duas vezes por ano. Você vai estudar a história do Brasil. Beleza. Estudar a história do Brasil de queijo, aonde? Depois, mais tarde, é que nós fomos descobrir que a primeira queijaria no Brasil foi instalada em São Salvador pelo padre Manuel da Nóbrega com autorização do rei português, que os jesuítas tinham esse poder. E aí, em 1581, instala a primeira queijaria de queijo de leite cru do Nordeste e criou o queijo do Nordeste? Em 1585, quatro anos depois, o padre José de Anchieta, em São Paulo, Mosteiro, São Bento, Praça da Assela. E aí, quando veio os bandeirantes descobrir o olho nas Minas Gerais, o Estado português nós temos que criar, viabilizar essa indústria aurífera de minerais e preciosas de Minas Gerais. E aí foi que acabaram com o monopólio dos jesuítas e deu autorização para que nós, produtores mineiros, produzíssemos queijo. Para quê? Para tratar do Estado português que se estava mudando para a região das Minas Gerais. E aí, deputado Carlos Pimenta, eu lhe dou um queijo se o senhor me responder quantas gramas de ouro no século XVI, XVII se gastava, se tinha para pagar um quilo de queijo, deputado. O senhor tem noção? Puta aí. Quantas gramas de ouro? Uma grama de ouro deve estar aí duzentos e pouco, duzentos e cinquenta reais. de doze a quatorze gramas de ouro. Então, isso tem um poder de distribuição de renda no PIB per capita monstruoso que tira, tem a capacidade de tirar pequenos produtores da miséria. Então, nós estamos falando de um produto socialmente, economicamente correto, justo, que distribui riqueza. Então, Minas Gerais avança na produção de queijo. E aí, o marco temporal de 1860, até então, só se produzia queijo de leite cru no mundo e trouxe todas as sociedades, todos os grandes impérios, o crescimento do Brasil de Minas Gerais, principalmente de nós mineiros, que produzia alimento para o Estado português utilizar-se da riqueza e viabilizar Minas Gerais na seca. Aparece o sistema de pasteurização da champanhe francesa e o sistema, então, sai da champanhe, do vinho e vem para o leite. E o que que ele possibilitou? Então, até 1860 só existia produção agroartesanal. Os produtores tiravam o seu leite no mundo inteiro, faziam o seu queijo, agregava valor, vendia para o rico e transferia dinheiro. Esse pequeno produtor crescia. Com a de venda da pasteurização, deputado, possibilitou o modelo agroindustrial nascer os grandes laticínios. O produtor agora deixa de produzir queijo, vai vender o leite, alguém industrial vai comprar leite de forma coletiva, pasteurizar esse leite e é preciso entender que a pasteurização elimina sim bactérias patogênicas, mas também elimina as bactérias benéficas e aí você cria um produto natimorto. E eu não quero entrar em detalhe, porque se for analisar os valores nutricionais de um queijo de leite cru e de um queijo industrial, o queijo industrial perde e feio. mas viabilizou a indústria a produção escala, porque o queijo era caro, então não era passível os pobres consumir, os operários pós-revolução industrial, veio os queijos industriais e a indústria de escala é produzir o maior volume possível, no menor tempo possível, abaixar o preço e ganhar em produção, em volume e não em pequena quantidade. Isso foi uma revolução na Europa. Em 1888 nasce a primeira fábrica de queijos industriais do Brasil. Ou seja, Brasil e Europa, Estados Unidos crescendo, certo? E aí, segundo o francês, eu estou aqui relatando a percepção francesa disso, então a Europa foi guerrear e faltou comida. E perguntou, tinha duas fazendôs, uma do sul e uma do norte, quem tem queijo para vender? Os Estados Unidos nós temos, o Brasil não. E os Estados Unidos foi por fornecer matéria-prima para a Europa guerrear. Primeira guerra, segunda guerra. Terminou a segunda guerra mundial, segundo os franceses, os americanos, a nação mais rica do mundo, criou estratégias de domínio da cultura mundial e foi na cultura do queijo e do leite e tentou impor na Europa a proibição da produção agroartesanal, alegando álibi sanitário. A Europa não aceitou, mas o Brasil aceitou. Aceitou e publicou a lei 1283 de 1950. E o que que diz nessa lei? Essa lei regulamenta a produção agroindustrial do Brasil, que foi um avanço inegável. Dois anos depois, essa lei, como toda lei tem que ser regulamentada, foi regulamentada pela lei 3690, nasce o decreto de regulamentação 3699, que é o RISPOA, regulamento de inspeção, regulamento industrial de inspeção de produto de origem animal, que foi um avanço e é um avanço para a sociedade brasileira. Mas quando, deputado, fizeram a regulamentação e fizeram a lei 1283, não sei se o motivo foi estratégico, se o motivo foi de explicência, o fato é que a produção centenária de queijo brasileiro e milenar respaldada no mundo, no Brasil, virou ilegal. Aí foi que nós descobrimos que a partir de 1950 é proibido fazer queijo de leite cru no Brasil e o artigo 928 diz que só seria ainda considerada a produção até que se fechasse o ciclo da produção agroindustrial. Então, era uma produção incipiente quando ela atingisse o seu auro, a produção agroindustrial, cercearia a produção agroartesanal. E foi aí que nós descobrimos o problema. Certo? Então, veio, nós lutamos, o Adson começou o projeto e essa casa fez a lei 14185, a 20549, depois a lei 23157, 2018, Minas deu um grito de independência, Minas serviu de exemplo para o país e aí em 2018 culminou na lei 13680 a lei do selo arte. A lei do selo arte foi uma certidão de nascimento porque ela insere na lei 1283 a 10A. Então, lá passa pelo artigo 10A a produção de produtos agroartesanais do Brasil de cinco cadeias, carne, os lácteos, mel, pescado, ovos e aves caipira. Nós nascemos, a lei então 13680 no artigo 10A inserido na 1283, permite. E nós achamos que estava resolvido, mas o problema é que nós ficamos submisso ao sistema de inspeção do RISPOA, Regulamento Industrial de inspeção sanitária de produtos de origem animal. Como é que nós temos duas cadeias diferentes de matérias-primas biologicamente diferentes porque uma é pasteurizada onde que se elimina tudo e a outra é viva. Não tem como manter. E aí os franceses chegarem na canasta para ensinar para nós coisa que quando a gente fala eu sou criticado. Ô João, que de leite pasteurizado tem que ter quantidade de bactérias mínimas parâmetros microbiológicos baixos porque ele não tem autodefesa. Ele não tem sistema entre aspas imunológico. Então é preciso que se crie no Brasil a consciência que o modelo artesanal de queijo e leite cru é um ser vivo e que existe competição como se fosse sistema imunológico nosso. E o sistema quando você tira um leite de qualidade coloca o qualio há uma queda violenta do PH se dê e sobe e esse processo é o processo que elimina quase todos os patógenos. E isso não é falado ninguém comenta. Bom, eu tenho que contar eu sei que eu estou atrasado deputado mas o que que nós quando o deputado ele me procurou João, por que que é baixa adesão? Onde é que está o problema? Deputado, o problema está na lei. a gênese da nossa lei está errada. Nós temos que ter a lei 1283 tem que ter o RISPOA mas nós também temos que ter a lei que regulamenta a produção agroartesanal que é a 13680 mas ela tem que ser regulamentada e criar uma lei de inspeção sanitária compatível com o modelo produtivo nosso como é na Europa. Ah João, mas isso não é tão simples. O que que é simples? Tem 23 anos nós estamos lutando ou o Brasil cria uma lei federal de inspeção sanitária compatível com o modelo produtivo agroartesanal ou daqui 20 anos nós vamos estar voltando aqui para discutir a mesma coisa nós não vamos avançar. Então nós temos que dar um grito de liberdade um grito de dependência em Minas Gerais fazer Minas ecoar para o Congresso Nacional fazer isso acontecer. Imagina só deputado eu vou citar poucos exemplos você vai pegar um padrão microbiológico que está escrito no Respoar que os produtores de queijo aqui no Brasil e aí tanto industrial quanto artesanal porque nós pegamos o modelo industrial e foi aplicado para o modelo produtivo água artesanal mil estafilococos áureos por mililitro de leite isso está escrito é lei os fiscais do IMA vão ter que cumprir porque é a única coisa que está lá mas quando eu pego e eu tenho aqui depois a gente passa os parâmetros microbiológicos da produção artesanal europeia é de 10 mil a 100 mil estafilococos e quando dá mais de 100 mil não significa que o queijo vai ser jogado criolina não você vai fazer uma outra pesquisa para ver se tem microtoxina e aí não dá microtoxina porque a professora Célia da Universidade Federal de Viçosa fazendo pesquisa na canasta descobriu um milhão e meio de estafilococos em amostra de queijo da canasta foi procurar microtoxina não tem perguntei mas por que que então não produziu ela falou assim porque em ambiente ácido o estafilococos não produz toxina então não faz mal comer por isso que todo mundo come e não morre tá aí você vai isso é um problema nós temos que ser de 10 a 100 vezes mais eficientes em estafilococos e aí o que que o laboratório que a Procam montou que nós já estamos sabendo que estafilococos ele é uma é uma cenóide ele varia no ano conforme a época do ano então tem agora esses dias é zero estafilococos começou a chover ele explode por isso que a legislação europeia é inteligente ela tem um espectro a nossa não a nossa é mil e aí um produtor nosso lá dá mil e dez estafilococos o IMA vai lá e com razão não tô criticando o IMA porque é aquilo que o fiscal tem e vai lá e multa e fecha e tá fiscalizando eu não tô culpando o fiscal eu tô culpando a lei então nós temos que rever ah os queijos tem coliformes e daí na Europa o único coliforme é esquerixa coli e também tem lá uma quantidade mínima que não vai acontecer nada aqui deu coliforme joga fora aí você vai pegar um camambé legítimo um brie francês do mais autêntico valorizado se não tiver uma alta quantidade de coliforme o queijo não presta só que aqui a gente pega coliforme fecal lembra de fezes então é sujeira não quer dizer nada quer dizer que não pode ter esquerixa coli então eu tô querendo dizer o seguinte que nós precisamos trazer não é veterinário pra discutir é trazer microbiologista engenheiro de alimento fazer pesquisa senão nós não vamos avançar e aí vai continuar daqui 20 anos 200, 300 produtores cadastrados porque a medida que entra um produtor vai vazar outro porque os produtores não aguentam responder 10 planilhas que tá aqui de preenchimento 10 planilhas um pequeno produtor se é manalfabeto como é que ele vai preencher 10 planilhas sendo que existe outros sistemas que podem monitorar com a etiqueta de caseína então eu tô trazendo aqui essas críticas no sentido que nós temos muito o que fazer Minas tem que dar um grito de liberdade ecoar no Brasil inteiro e nós temos que parar porque a resposta nossa vai ser a Câmara Federal porque em síntese eu não sei eu não sou jurista mas eu entendo que o arcabouço jurídico brasileiro os parâmetros nascem lá em Brasília e vem pro André cumprir aqui mas tem que chegar lá como é que chega lá eu já fui na Câmara e lá em Brasília várias vezes e quando você chega lá existe um lobby existe o ladro negro da força Darth Veiga Guerra das Estrelas tem um lado oculto lá que a coisa não manda e aí criticam já em ver o João que é contra a inspeção não sou contra não sou a favor da inspeção o que nós temos que buscar é uma inspeção compatível com o modelo produtivo nosso respeitando a natureza nós estamos mexendo com coisa viva e aí a gente aprende de cada coisa uma produtora nossa começou da listéria nada não sarava a listéria chamei um professor brasileiro que trabalhou na Europa aí perguntando acorde nós aqui que nós não sabemos onde é que está a listéria aí ele perguntou assim ó lá tem galinha comendo o coxo das vacas passarinho cagando lá em volta defecando ah tem uma árvore lá frondosa com os bezerros vai pra lá deputado os passarinhos fazia cocô de cima pra baixo caia na boca dos bezerros mamava levava a listéria então ou seja tá vendo é tanta coisa que nós estamos aprendendo lá na canassa e o laboratório nosso já está ajudando tanto e eu estou contando isso para dizer o seguinte falta muita pesquisa ah João mas nós não podemos fazer então antes da pesquisa pode sim conversei com a Embrapa a Embrapa tem uma filial em Montpellier na França e eles tem convênio com a comunidade econômica europeia nós podemos importar um monte de pesquisa que está lá e confrontar com mais de 50 que a secretária Ana falou que já tem aqui no Brasil que subsidia isso quer dizer nós já temos pesquisa pega o professor Zé Manuel do IEF de Rio Pomba se a gente mudar os parâmetros microbiológicos da atual legislação brasileira os dias de maturação vem para dois, três, quatro dias então função maturação na Europa é questão sensorial não é microbiológica 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 lá na Europa é vaca sadia é água potável certo é boas práticas de fabricação é respeito a microbiota da natureza como eu disse a questão do Staphylococcus então é isso que nós precisamos então eu acho que se essa casa deputado der um grito de independência convidar as cajas legislativas as comissões agropecuárias do Brasil a criar um grande movimento porque eu não acredito que o movimento que nasça lá em Brasília vai resolver nós temos que criar uma onda de baixo para cima porque eu já estou dizendo para vocês que estou cansado de ver nesses 20 anos a força que tem o lado negro que nós podemos chamar de lado negro lá então nós temos que avançar sim nós temos um potencial de geração de riqueza nesse estado monstruoso deputado nós criamos porco caipira e joga fora dá para os outros que não pode matar porque aquilo aquilo não tem lei com a lei do selo arte o projeto de charcutaria nós podemos pegar um porco caipira que lá no São Roque é vendido 100 quilos a 500 reais e multiplicar por 10 ele vai para 5 mil reais é preço de um boi gordo um porco eu comi charcutaria pata negra da Espanha com 5 anos há 3 semanas atrás que custou 4 mil reais o quilo uma pata de porco de 5 quilos 20 mil reais casa Santa Luzia em São Paulo então nós podemos produzir isso aqui soro é de graça então olha o que nós podemos criar quando se criar um risco ou arte nós vamos viabilizar essas 5 cadeias e Minas Gerais tem condição de explodir em termos de riqueza de geração de riqueza e pior nós temos demanda para exportação e não temos legislação adequada para exportar porque aí entra outro problema nós podemos exportar produto com sifre mas nós temos selo arte então o Brasil tem que fazer um lobby na Organização Mundial do Comércio para dizer o seguinte quem tem selo arte ou tem sifre pode exportar então hoje nós temos demanda de importação de queira e da canasta e nós não podemos exportar então como que nós vamos induzir produtores a investir e a crescer então fica aí os meus agradecimentos trago esse pedido para essa casa para que Minas saia daqui um movimento forte convidando toda a nação brasileira porque eu já dei palestra de norte a sul de leste a oeste gente eu dei palestra para os produtores de queijo do Acre via rádio eu gravava os spots e a rádio lá no meio do mato do Acre ensinando os produtores de ir lá organizar e fazer queijo você vai na ilha do Marajó é uma maravilha você vai no nordeste está explodindo está aí as medalhas está aí as medalhas isso é riqueza isso é geração isso é acabar com a miséria no campo com a pobreza e nós mostramos é só ir lá na canastra e ver o seu Zé Mário fazer oito queijos por dia vender a oitenta reais seiscentos e quarenta quase vinte mil reais por mês ele a esposa e um filho isso é dignidade isso é respeito com a sociedade então tem caminho mas nós precisamos fazer um modelo mental criar uma inovação para poder mudar porque senão nós vamos continuar com duzentos e pouco eu estou sinto muito sentir muito nós costumamos segurar a barra quando o Onésio um dos melhores produtores nossos sofreu a fiscalização do imã e por coliformes ele cansou eu vou sair e saiu perdeu o selo arte todos os produtores da canasta reuniam e queriam abandonar o selo arte porque sabe que a hora que o imã chegar nós não vamos dar conta dependendo da época do ano não vai dar conta porque nós já entendemos que a coisa é cíclica e a hora que passa de mil mas não chega a dez mil que é o que a Europa olha de dez a cem mil dependendo do tipo do queijo porque lá eles avariam isso conforme os queijos então fica aí deputados meus agradecimentos e estamos à disposição para poder fazer uma revolução e eu acho que Minas sempre deu grito de independência um grito de liberdade e está na hora de darmos um novo grito de independência libertas quais serão também para produção água industrial obrigado obrigado João realmente ouviu ouviu o Joãozinho falar sobre queijo você fica até com medo de falar alguma coisa sobre queijo depois que ele fala com toda certeza você não vai atingir um por cento da sabedoria e do conhecimento que ele tem sobre o assunto estivemos juntos no Ministério da Agricultura e o secretário executivo ficou de boca aberta ouvindo ele falar sobre o queijo quando terminou foi ele conhece tudo então é diante da sua fala João eu sou um cara que gosta de boas brigas passei a vida enfrentando briga é eu já solicitei assessoria para fazer um requerimento para a gente tentar contactar todas as assembleias legislativas do Brasil dos 27 estados em busca da comissão de agricultura e agropecuária e tentar fazer tentar não nós vamos fazer uma uma videoconferência com a participação de todos e no dia nós vamos comunicar para que você possa nos ajudar em busca de apoio das bancadas federais nós vamos também extrair dessa comissão dessa audiência pública um requerimento para discutir com a bancada mineira os nossos 53 deputados mineiros em busca do apoio para que não só Minas Gerais mas todo o queijo do Brasil tenha sua independência é claro nós estamos aqui trabalhamos por Minas Gerais e trabalhamos para o melhor queijo do mundo isso está bem provado que o ano 2019 Minas Gerais Brasil ganhou 55 medalhas Minas Gerais ganhou 50 das 55 uma demonstração clara de que o nosso queijo tem a melhor qualidade te agradeço muito pela aula que você nos deu as informações importantes para que essa comissão possa fazer a parte dela e não ter que ficar aqui reunindo e buscando alternativa deputado Carlos Pimenta eu gosto de resolver meu negócio tem que resolver então nós vamos procurar fazer isso já solicitamos julho essa questão do tá assinatura minha do deputado Carlos Pimenta para a gente buscar um entendimento com todas as assembleias do estado brasileiro eu gostaria de ouvir nesse momento a palavra do representante da minha região dos meus vizinhos de monte carmelo amigo da família Antônio Augusto Carvalho boa tarde deputado primeiramente agradecer a oportunidade de usar a palavra nessa casa de leis que representa muito para o nosso estado deputados acompanha a mesa nosso amigo João em nome dos produtores também o nosso amigo Serjão sou secretário de agricultura do meu município que faz parte do coração do Cerrado mas antes de tudo eu sou produtor de queijo eu fui criado como produtor de queijo a minha faculdade da minha irmã veio do produtor de queijo como produtor de queijo estou criando meus filhos como produtor de queijo como produtor de queijo essa discussão aqui é arrepiante porque são as dores do dia a dia que nos levam às vezes a pensar em desistir mas a vontade é maior muito maior o João com toda a autoridade de falar de queijo e principalmente com toda legitimidade que ele tem diante todas as regiões produtoras de Minas Gerais e eu falo isso com total segurança ele sabe das nossas dores porque ele também viveu ele vive disso às vezes a gente acha que o que o monstro é muito grande e ele é realmente mas nós precisamos é refazer o nosso modelo mental é propor novas soluções e é o que o João está apresentando talvez esse caminho escolhido por nós hoje que ele é definitivo seja mais demorado mas é o único que vai ser capaz de manter a minha família na fazenda e é o único que vai ser capaz de dar para nós a tão sonhada segurança jurídica que nós precisamos pensar já pensou nisso produtor de queijo ter que pensar em segurança jurídica para trabalhar nós não sabemos disso é onde essa casa entra com um papel muito importante porque nos caminhos que nós temos para desenvolver desenrolar esse embrólio todo esse ninho de guacho que o João falou os caminhos que nós temos que passar é por essa casa porque são vocês que tem que comprar e entender a nossa ideia o grito de liberdade proposto pelo João eu tenho certeza que ele é apoiado por nós nessa região como produtores em qualquer canto de Minas Gerais mas esse grito também precisa ser de vocês e vocês precisam entender que nós precisamos disso para sobreviver nós não queremos de forma nenhuma que os nossos queijos que o nosso alimento produzido por nós não seja passado por nenhum crivo de inspeção a gente mais uma vez a gente reforça a gente quer uma inspeção que atenda o nosso modelo de produção nem que para isso nós temos que desestruturar tudo o que foi criado desde 1950 mas nós precisamos disso e o tempo urge João eu não sei mais se dá nos momentos atuais com a dinâmica da economia não sei mais se dá para esperar 20 anos eu não sei se eu vou conseguir no final da minha vida tratar os meus filhos com queijo e se essa cadeia acabar acabou-se as guerras acabou-se os mandatos e acabou-se grande parte do campo de Minas Gerais onde nós mesmos não temos somos capazes de ser reconhecidos não quero mais tomar o tempo mais uma vez agradeço imensamente a sensibilização de vocês deputados de dar essa oportunidade a nós produtores como produtor como secretário da agricultura de sermos ouvidos e principalmente que nós não desanimemos nessa empreitada ela pode ser árdua mas que vocês ao retornarem nos virem nos nossos municípios vocês vão saber que nós estamos juntos nessa causa e nós precisamos disso para sobreviver muito obrigado te agradeço Antônio Augusto gostaria de salientar Joãozinho que acho que eu não dou conta de mais 20 anos não pela idade que está indo aí e eu não quero sair daqui sem resolver esse problema não então nós vamos nós vamos buscar a solução para isso é está junto a gente de forma virtual Cristiano Cristiano Vieira Pires que é doutor em bioquímica agrícola professor pesquisador do departamento de engenharia de alimentos da universidade federal de São João del Rey Cristiano se eu tenha isso se o senhor quiser usar da palavra 10 minutos pode ser ok estão me ouvindo perfeito Cristiano ok boa tarde deputado L. Grilho pelo convite boa tarde a todos os participantes desse momento realmente fantástico eu particularmente sou um consumidor de queijo também desde a infância na minha bisavó que foi minha madrinha de batismo também fazia esse queijo que a minha mãe faz também lá que a gente vai lá consumi-lo na zona da mata na minha cidade que chama Dores do Turco eu venho desse caminho lá onde é feito também uma rapadura um melaço o queijo então essas coisinhas básicas do pequeno produtor também sem legalização e também sem capacidade de comercialização devido a questões de legislação então a gente sabe disso a gente tem trabalhado mais especificamente agora com produtor de queijos e o João Carlos já foi bem detalhado ele foi um trabalho fantástico o conhecimento dele é extraordinário ele deu uma aula de microbiologia de alimentos de legislação de problemas então a gente fica muito feliz que nos ajuda bastante então o que eu quero falar aqui realmente a questão da fiscalização tem pegado a questão da legislação tem que adequar nós como universidade a secretária Ana Valentini falou aí no início da estruturação de laboratórios a gente aqui do departamento de engenharia de alimentos Campos Sete Lagoas está fazendo parte dessa rede que foi montada agora uma rede mineira de pesquisa com queijo artesanal onde a IPAMIG está a Universidade do Vale de Equition e a Universidade de Lavras várias universidades e a gente está aqui no Campos Sete Lagoas então hoje a gente já tem a estrutura para essa parte de pesquisa que foi necessário então no final do ano a gente conseguiu inclusive uma verba via Ministério da Agricultura via secretaria o Gilson que está aí fez o meio de campo com a gente então nós temos hoje a estrutura para dar suporte no que for preciso e essa rede que está sendo construída também tem essa estrutura para dar suporte eu acho que realmente tem que partir para isso nessa casa na Assembleia que é a questão da legislação e a gente com suporte técnico super de pesquisa que for necessário eu pesquisei já queijo do cerro em um determinado momento onde a gente verificou essa questão que o João falou aí da maturação a gente tinha o estaflococos por exemplo não tinha estaflococos com produção de toxina mas a gente tinha o estaflococos no início no tempo zero de produção desse queijo mas o queijo feito com leite cru ao longo do tempo as bactérias benéficas a vida do queijo a bactéria intrínseca do leite um leite ordenhado em condições higiênicas em boas condições trazia essa bactéria que competia no processo de maturação com a bactéria patogênica e a gente verificou que depois de 20 30 dias de maturação esse queijo que no início 2, 3 dias após a fabricação esse queijo fresco esse queijo cru ele realmente até tinha uma contagem bacteriana do ponto de vista de estaflococos e outras bactérias elevadas mas o próprio controle biológico ou microbiológico foi realizado pelas bactérias oriundas do leite cru aquelas bactérias que tem então realmente é importante essa legislação e a gente tem que levar em consideração que a legislação que nós temos realmente vinculada ao risco A ela é vinculada para produtos de grande escala produto de pequena escala a gente acaba ficando preso isso vale para tudo não só para o queijo para a cadeia do pequeno produtor a gente recebe direto produtor de rapadorinha produtor de biscoito e por aí vai tanto com a questão de legislação quanto com a questão de rotulagem de vidro de prateleira o que ele pode se adequar e às vezes ele agarra então a legislação vem nesse ponto nesse encontro e é o que a gente tem que levar em consideração o seguinte se a gente tem o leite produzido em condições higiênicas de animal sadio e obtido em condições higiênicas adequadas questão de higiene do estabelecimento a gente já chegou em produtora onde a gente chegava lá igual foi dado o exemplo da listéria tinha galinheiro próximo tinha chiqueiro próximo então a gente encontrou o micro-organismo que simplesmente foi mudar a sala de ordem de próximo do chiqueiro do galinheiro que resolveu então são coisas simples que os produtores já estão bem adiantados nesse conhecimento tá então com simples adequações né a questão de sanidade líquido de brucelose líquido de afetosa tuberculose as questões aí que já o IMA a fiscalização do IMA já acompanha né a questão da sanidade do rebanho e as questões de higiene estabelecimento higiene de ordem higiene de de utensílios de manuseio fabricação maturação em condições né lá da própria queijaria é possível sim a gente ter esses queijos que a gente vai poder passar evitar fugir né quando o Serjão falou aí do Piuí eu até tenho um amigo aí do Piuí eu já né uns tempos atrás ele falava que produzia queijo também tinha esse problema aí e que na verdade muitos aí inclusive compravam queijo não só em Piuí como na região toda assim como a gente tem também aqui na nossa região que as pessoas saem com queijo de madrugada pra vender em São Paulo ou saem com queijo de madrugada pra levar pra Brasília e por aí vai porque ele não consegue comercializar esse queijo é um queijo que tem uma aceitação muito grande e às vezes ele chega lá e entrega pra outros supermercados ou pra grandes redes que eles vão comercializar como queijo Minas e o atravessador ou o estabelecimento comercial lá que está ganhando e a pessoa estava vendendo um produto por menor preço um preço bem inferior porque ele está trabalhando na clandestinidade ali na informalidade então nós como universidade a gente está aqui pra dar esse suporte a gente estava começando agora uma pesquisa pra regulamentação do queijo cabacinha até foi uma verba de emenda parlamentar que a Ana Valentini falou aí no início que entrou com a emenda parlamentar do deputado Carlos Henrique e essa verba ela já foi acreditada pra EPAMIC o Instituto Laticínio Stange de Torte a EPAMIC São João Del Rey também e junto com a gente aqui a gente vai trabalhar agora numa pesquisa pra dar subsídio pra regulamentação do queijo cabacinha e isso tem necessidade pra toda essa rede então nós aqui o que precisar dentro disso aí de participar de reuniões discussões o que que a gente pode buscar tem na literatura aqui pro queijo a gente tem muita coisa na literatura a professora Célia que foi citada o professor Zé Manuel lá do IFET o professor Cleube que tá aí de Tia Martina o pessoal lá de Labras então essa questão do fungo pelo que eu tenho visto é uma questão que realmente precisa trabalhar agora um dia uns dois meses atrás eu estive na minha cidade Dores do Torvo um pequeno produtor lá me deu um queijo pra experimentar falou esse queijo aconteceu isso o queijo dele tava todo mofado ele falou vou comer isso aqui vamos ver o que que dá uma cremosidade um sabor uma textura um espetáculo de queijo mas ele não sabe porque que aconteceu aquilo ele geralmente ele faz só o queijo frescal com leite cru e ele deixou os queijos lá na queijaria dele e virou isso mas é um queijo assim espetacular eu particularmente também estou comendo esse queijo mas ele não trabalha com volume grande de escala de queijo mas uma cidade que nem tem tradição de queijo tem uma bacia leiteira boa mas não tem tradição de queijo mas ele tem lá também esse queijo com fungo e ou seja a gente tem uma gama muito grande de estudo então pra não delogar aqui o que eu sugiro a gente tentar a comissão avançar nesses estudos em nível nacional com o Ministério da Agricultura realmente tem que pensar em queijo do Brasil e o queijo de Minas o queijo de Minas realmente está à frente a gente já sabe é respeitado no mundo inteiro e a gente fazer essas pesquisas que precisar pra dar esse suporte nós podemos realmente aumentar essa quantidade essa contagem de estaflopox até qual limite que a gente pode aumentar a sanidade do rebanho tá resolvida então a Universidade tá aqui pra dar esse suporte tanto em termos técnicos de subsídio de buscar dados que a literatura já tem prazer pra essa comissão quanto em dados também que precisar em termos de análise a gente tem uma análise muito simples que é feita que a atividade de água que é aquela água livre disponível pra algumas reações e pro crescimento microbiológico seja fungo seja bactéria essa análise que a gente faz com 20 minutos que a gente pode fazer pra dar um suporte também além de todas essas análises microbiológicas então o queijo atendiu uma umidade e uma atividade de água tal além disso qual a contagem microbiológica se ele tá com atividade de água abaixo de zero ou alguma coisa que a gente estipulou que não vai crescer estaflopox com atividade de água a gente já resolve então tem vários parâmetros que a gente pode dar subsídio aí e estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta algum questionamento no mais eu passo a palavra e deixo aqui que eu estou à disposição pra próximas reuniões e pra gente participar também ativamente no que precisar em termos de pesquisa eu sou engenheiro de alimentos também fui sou ex-aluno lá da UFV inclusive a professora Célia foi minha professora e o professor Zé Manuel foi meu colega Zé Manuel é um grande entendedor um grande pesquisador entusiasta do queijo aí também que eu gosto muito e obrigado pessoal por enquanto estou aqui à disposição eu que agradeço gostaria de saber se o Carlos Roberto de Castro chefe do serviço de política agropecuária do Mapa se encontra presente de forma virtual você gostaria de usar a palavra se você quiser usar a tribuna para registrar para registrar a sua presença pelo menos ele foi ele foi ele foi convidado do Ministério da Agricultura ele foi convidado ele foi convidado ele foi convidado ele foi convidado boa tarde a todos boa tarde o presidente comissou em nome de todos eu cumprimento todos os deputados eu estou aqui como auditor fiscal federal agropecuário mas não estou representando o Ministério da Agricultura oficialmente porque o Ministério não foi convidado e realmente eu estou impedido eu fico impedido de falar e não do Ministério mas como auditor fiscal federal agropecuário como um dos apaixonados porque já há mais de 20 anos quando esses franceses estavam lá eu também estava com o João eu aprendo muito com o João nós todos aprendemos muito eu estou muito entusiasmado com essa com essa reunião essa proposta do João acho ela maravilhosa porque há 20 anos a gente anda muito pouco avançou mas avançou muito pouco eu acho que tem que ser mesmo a coisa dos Estados para a União para ver se resolve esse problema mas é só isso que eu queria falar e agradecer por essa oportunidade mais uma vez a Assembleia que sempre está de portas abertas já avançou bastante muito obrigado obrigado você Carlos importante o seu posicionamento mas é só para lembrar também que o convite para o mapa foi enviado para o Ministério pode ser que não chegou ao conhecimento da superintendência aqui de Minas Gerais mas foi enviado o convite bom eu gostaria de informá-los que após essa reunião após a fala de todos que tiveram a intenção de se manifestar após a orientação do deputado mais antigo conhecedor dessa casa como nunca nós produzimos dois requerimentos que ao final desta reunião nós iremos transformar na reunião formal se houver número suficiente nós iremos aprová-lo caso contrário aprovaremos na próxima reunião que houver quórum como é que é o nome daquela menina lá da Emater é da Emater não é? quem que é a menina da Emater qual que é a menina da Emater? aquela senhora lá de roupa branca cadê ela? eu vou ligar lá não a coisa está chamando lá o Júlio foi lá deve ser Maria de início Rodrigo da Emater é o que que é seu culto? eu gostaria de convidar para usar a tribuna a Fernanda Fonseca da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais boa tarde a todos em nome do presidente eu cumprimento a todos e Joãozinho também grande conhecido nessa luta do queijo cumprimento e parabenizo todos os produtores não só os ganhadores das 47 medalhas que Minas Gerais ganhou no Mundial ontem mas como todos os produtores de queijo de Minas Gerais e do Brasil que hoje estão na luta eu acompanho essa luta já há um tempo mas hoje o que eu queria colocar aqui reforçar você breve é que hoje o queijo o queijo Minas o queijo mineiro o nosso queijo Minas artesanal ele é um ativo turístico ele é um atrativo turístico o que a gente vê hoje onde nas feiras que nós vamos hoje representando o Estado divulgando o Estado trazendo fazendo a divulgação e a promoção do turismo de Minas Gerais para atrair visitantes para o Estado e assim nós conseguirmos aumentar o número de empregos de renda Minas vem se destacando acho que vocês devem acompanhar ter acompanhado nos últimos meses como o Estado que mais cresce no turismo em Minas Gerais no Brasil e uma das nossas maiores estratégias é trabalhar a cozinha mineira como um atrativo turístico e o queijo entra nas nossas promoções nas nossas estratégias de marketing fortemente e uma das questões que a gente vê nas feiras que a gente vai já participamos de feiras internacionais e hoje ao divulgar esses prêmios ao fazer a promoção do Estado via os nossos queijos o que a gente mais recebe de pergunta é como faz para trazer para a Espanha como faz para trazer para Portugal como faz para chegar na França e como é que faz para chegar como que a gente vai participa e divulga e faz tudo que tem que ser feito que a gente tem feito e onde está a compra desse queijo então fica aí um incentivo e nos colocar a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo também à disposição para ajudar no que for necessário porque é um paradoxo é uma controvérsia que a gente que a gente vê ao divulgar tanto Minas Gerais através dos nossos queijos a gente tem visto aí essa pergunta que não quer calar é tão maravilhoso hoje um dos melhores queijos do mundo tal Serjão Ivair e outros que não nos deixam mentir e cadê essa venda desse produto uma vez que ao visitar esses produtores também nós temos vivências e experiências turísticas como foi feito a Rota do Queijo da Canastra e outras iniciativas aí no Estado para o que? Gerar maior rentabilidade também para o produtor rural através das visitações turísticas então lógico que com toda a regra que a gente sabe que deve ser conduzida para que a gente não tenha também um tiro no pé aí da valorização dos nossos produtos assim como a Canastra tem a marca de destino então é uma só fazer um pouco dessa provocação da necessidade da gente regulamentar os nossos queijos para que possamos continuar cada vez mais divulgando Minas através desse produto que é único no Estado agradeço a participação obrigada nós é que agradecemos Fernanda e nós temos aqui uma pessoa que pode nos ajudar muito e nós não podemos perder a chance de ouvir André gerente da fiscalização de origem animal do IMA Boa tarde a todos já boa tarde ainda né sim boa tarde a todos e a todos senhor deputado obrigado pela palavra eu estava ouvindo ali a discussão e por inúmeras vezes nós já tivemos a oportunidade de conversar eu com João Moisés Túlio entre outras autoridades né na produção de queijo eu sei que muita coisa do que o João fala ele tem razão discordo de várias outras mas isso é um processo democrático e no início teve uma fala que me preocupou muito e eu gostaria de estar falando aqui tá não só em nome do Instituto Mineiro de Agropecuária mas eu acho que eu posso incluir também todos os meus colegas do Ministério da Agricultura e todos os meus colegas de todos os serviços de inspeções municipais que existem nesse estado de Minas Gerais e não falando no país e também falo em nome de alguns produtores que são os produtores que possuem algum tipo de chancela de inspeção seja ele federal ou estadual ou municipal eu acho não acho não eu tenho certeza tá que este aqui é o local mais democrático que nós temos no estado de Minas Gerais ele é tão democrático que ele permite que várias opiniões sejam expostas e cada um defendendo um lado da sua verdade né o produtor defendendo o seu lado que é verdadeiro com certeza a pesquisa defendendo o seu lado que é verdadeiro a fiscalização defendendo o seu lado que é verdadeiro e os legisladores também defendendo o seu lado que é verdadeiro numa das primeiras falas desta audiência falaram sobre selim primeiro aí vai um conhecimento João que eu acho que a gente tem que passar porque né como a gente colocou no bom palavra da pessoa da fala de ignorância primeiro queijo queijo não tem um selim queijo tem um rótulo tá e eu acho que talvez o rótulo seja o melhor instrumento ou instrumento mais importante para trazer a informação para o consumidor né no rótulo tem informação nutricional do produto tem de onde que ele vem tem falando que aquele queijo é do João que aquele queijo não é um queijo falsificado e dentro desse queijo tem uma chancela e não um selim essa chancela quando eu falo Instituto Mineiro de Agropecuária e quando eu falo em Ministério da Agricultura eu estou falando do órgão com toda certeza porque a gente convive com os outros órgãos de inspeção do órgão estadual de maior respeito e maior respaldo neste país nós somos referência nacional em defesa agropecuária estadual tanto que o maior número de selos arte no estado no país é do estado de Minas Gerais e nós somos referência na produção artesanal nos produtores porque eles são referência nacional de produção com certeza principalmente na área de queijo e nós somos referência na parte de inspeção e fiscalização de extensão rural e de pesquisa por inúmeras vezes no Ministério acredito que não seja diferente nós recebemos contato de vários estados solicitando estágios solicitando palestras solicitando informações para a gente antes mesmo de vir para cá eu recebi um contato da nossa diretoria falando de produtores e de órgãos de defesa do norte de Minas Rondônia Roraima Tocantins querendo uma live com a gente justamente para entender o panorama da produção agroartesanal no estado de Minas Gerais e aí eu falo em nome dos produtores também porque a gente tem que ver a chancela como uma conquista dos produtores eu sei que não é fácil os produtores eles têm dificuldades financeiras eles têm dificuldade de acesso ao crédito eles têm dificuldades de políticas públicas que não são cumpridas por inúmeras por inúmeros lados tanto por lado de órgãos estaduais federais entre outros e querendo ou não eles conseguem eles buscam eles lutam e eles têm aquela chancela essa chancela do órgão de agricultura que é referência mundial por quê porque nós sabemos principalmente nesse momento de pandemia que quem segurou a economia do nosso país foi o agronegócio e a exportação de todos os produtores desse agronegócio ela está chancelada pelo Ministério da Agricultura não tem um selinho tem uma chancela do Ministério da Agricultura que permite que mostra para todo o sistema de inspeção não só nacional como mundial que aquele produto que está sendo exportado que está entrando nos outros países tem qualidade então me preocupa muito quando a gente minimiza a conquista dos produtores e minimiza a atuação de órgãos de relevância de competência no cenário da agropecuária como Ministério da Agricultura o IMA e todos os serviços municipais sejam eles consorciados ou não que estão de certa forma entrando dentro desta cadeia então eu quero também aqui parabenizar os produtores que tem essa chancela porque isso é uma conquista deles e a gente tem que saber valorizar isso também tá a outra coisa João e aí só uma uma dúvida porque talvez eu não tenha o conhecimento sobre isso a gente falou muito em relação a questão microbiológica da França em relação a Staphylococcus e aí falamos que o queijo artesanal é um queijo vivo e eu concordo com você nesse aspecto o processo de pasteurização ele elimina as bactérias patogênicas mas ele elimina também a maioria das bactérias que vão ser benéficas para um tecnologicamente falando para um processo produtivo porém nós falamos o seguinte desculpa se eu tiver ouvido errado que por este queijo ser um queijo vivo ele tem uma série de outras defesas incluindo atividade de água como o pesquisador falou quanto menor a atividade de água menor a possibilidade de crescimento microbiano nesse queijo diminuição do pH e aumento de competitividade mas eu ouvi também nessa mesa que maturação é um processo sensorial então a minha dúvida é o seguinte qual é o procedimento num queijo vivo que vai fazer a diminuição da atividade de água o crescimento de bactérias láticas e a diminuição do pH do queijo então gente é só uma fala eu só queria colocar isso aqui é claro falando que mais uma vez eu acredito muito nessa casa eu acho que ela é o local mais democrático que nós temos para estar discutindo qualquer aspecto porque cada um tem realmente a oportunidade de estar colocando aquilo que pensa aquilo que tem convicção e aquilo que estudou para isso e como ela é uma casa tão democrática eu queria também propor para a gente torná-la ela mais democrática no sentido de trazer que nem o João falou também microbiologistas professores pesquisadores né Embrapa que tem feito excelentes trabalhos com queijo para a gente estar discutindo a questão microbiológica também com especialistas a questão de saúde pública com especialistas a questão de defesa do consumidor com especialistas e aí sim nós vamos estar dando a oportunidade igual para todos estarem contribuindo para o desenvolvimento da cadeia produtiva do queijo tá eu sou de família de produtor meu pai é de Sabinópolis região do Cerro meu avô é produtor minha avó é produtora meus tis são produtores eu conheço muito a região do Cerro portanto eu tenho conhecimento mais tenho mais proximidade com o pessoal do Cerro é uma região aliás é a região do maior número de produtores de queijo regularizados no estado de Minas Gerais uma representatividade enorme em relação a isso e eu sei de todas as dificuldades que os produtores passam naquela região e corroboro que o sistema sim é muito burocrático e que a gente tem que trabalhar para tentar desburocratizar todo esse sistema de regularização de uma produção principalmente artesanal muito obrigado a todos muito obrigado André só para para deixar claro que é na fala de todos aqui um dos órgãos mais respeitado não deixou de ser o IMA em momento algum né tenho um carinho muito especial pelo presidente atual Tales falei com ele hoje né os ex-presidentes que o IMA sempre foi muito bem representado nós precisamos aumentar o número de pessoas cadastradas se nós temos ou 250 num universo de 30 mil tá pouco nós precisamos crescer isso né e é isso que nós estamos buscando eu João deputados que aqui se encontra e aqui eu eu li alguns representantes aqui de consórcios intermunicipais e nós aprovamos recentemente um projeto do CISEI que vai precisar muito dos consórcios onde não existem é os SINs municipais e os consórcios poderão através de convênio com com o IMA é fazer a fiscalização sanitária aí sim eu acho até que nós vamos aumentar essa fiscalização gostaria de registrar a presença aqui de um uma das pessoas que talvez tenha me influenciado a ser presidente da comissão de agricultura e água indústria e água pecuária não tem um palmo de terra eu tenho dito sempre nas reuniões eu não tenho terra vivi a vida inteira combatendo a criminalidade principalmente quando os homens produtores que carregam esse país nas costas que produziram um PIB que assustou o mundo graças ao setor produtivo que no momento mais difícil dessa nação no momento em que todos tinham medo de sair de casa o produtor rural não teve medo foi para a sua lavoura foi para a sua área de produção e fez esse Brasil crescer então a gente tem que respeitar essa nação eu não tenho terra mas eu conheci um cabo de guatambu e uma enxada duas caras com oito anos de idade eu não canso de dizer isso lá perto de Monte Carmelo em Santa Juliana quando ainda era criança muito criança mas aprendi dar valor ao setor produtivo e ao que o homem do campo tem chance de produzir e o que nós queremos foi o que foi dito pelo João o IMA a fiscalização os fiscais estão certos a legislação que nós temos é que é severa para a produção artesanal independente de ser queijo mas produção artesanal de produtos de origem animal isso a legislação tem que fazer uma diferença entre o produto industrializado e o produto de produção artesanal e é isso que nós queremos buscar quando o policial sai ele cumpre a lei se está errado se ele está agindo de forma dura é a lei que coloca ele e assim é o nosso órgão de fiscalização nós entendemos e não queremos nenhuma modificação nesse sentido nós queremos modificação na estrutura legislativa e é isso que nós vamos buscar gostaria de agradecer a presença da pessoa que eu disse que talvez tenha me incentivado a assumir a presidência dessa comissão que representa o setor produtivo com grandeza que se chama deputado Antônio Carlos Arantes excelência gostaria de usar a palavra deputado você e o deputado coronel que está na comissão gostaria então de cumprimentar nosso amigo parceiro esse grande presidente ele grigo deputado nossa querida Uberaba da região do nosso triângulo mineiro também o deputado Carlos Pimenta que é outro batalhador ele é muito o Carlos Pimenta quando pensa saúde a gente lembra dele mas ele também a gente tem uma defesa muito grande do queijo inclusive a da Serra Geral né Pimenta a luta dele lá também na defesa daqueles produtores de queijo cumprimentar também o coronel Henrique nosso também ex-presidente aqui que também fez um belo trabalho na pessoa do João Carlos lá do nosso São Roque da Saron Cred essa pessoa que conhece muito de queijo conhece de vegetação conhece cooperativismo a pessoa do João Carlos eu queria cumprimentar também todos os convidados que estão aqui conosco e desculpa pelo atraso que aqui na Assembleia a gente tem umas agendas tem dia que a gente precisava ser três ou quatro tem que eu tinha que estar no Tribunal de Justiça fazendo ações na defesa aqui da logicamente em projetos que envolvem a Assembleia Legislativa e o Tribunal estava agora também numa outra reunião aqui da diretoria da casa enfim a gente acabou acabei não estando na audiência que eu mais gostaria de estar porque quando se fala do agronegócio o delegado emigriu está no nosso sangue está na nossa veia e quando se fala de queijo então nós temos uma história grande nisso aí não é João Carlos e faz tempo e a verdade é que avançamos quando se fala em termos da qualidade do queijo avançou-se muito quando se fala da comercialização do queijo avançou-se muito a quantidade de pessoas envolvidas hoje tirando renda do queijo avançou-se muito mas ao mesmo tempo nos preocupa muito que quando iniciamos essas discussões eu cheguei aqui como deputado em 2008 em 2009 na realidade foi aqui eu cheguei aqui em 2007 mas eu não era deputado efetivo era suponente a gente tinha menos voz mas a gente já iniciou essa discussão mas principalmente a partir do ano 2008 que iniciamos as discussões e várias audiências públicas e várias ações projetos de bem inclusive de minha autoria que aprovamos que achávamos que seria a grande solução e o que nós vemos hoje em termos de família de produtores de queijo que legalizaram não avançou-se tanto porque na época se falava de 30 mil eu acredito que hoje tem até muito mais porque muita gente passou a produzir naquela época a gente falava de 172 queijarias legalizadas e hoje se fala em 250 ou seja depois de 10 anos nós não conseguimos ainda tirar da informalidade o nosso produtor de queijo ou seja a incompetência nossa o nosso ação não foi acertada não sei eu só sei que a provocação colocar a discussão como uma das grandes discussões de Minas Gerais foi muito importante pelo fato de ver o que virou o queijo mineiro e até no Brasil eu vi uma reportagem esse dia no Globo Rural onde uma moça ali no estado de São Paulo município que chama Pardinho eu nunca tinha visto falar desse município e ela falou que inspirou a produção dela em função do que estava acontecendo aquela discussão aqui em Minas Gerais inclusive visitou a Canasta segundo ela e hoje é uma produtora é uma produtora bem sucedida né ou seja daí é e familiar e vimos inclusive vimos três produtoras de queijo todas as três mulheres à frente fiquei muito feliz de ver aqui ver que as mulheres estão ocupando mesmo o espaço né mas ou seja a gente percebe que são investimentos maiores são pessoas que tem uma condição financeira então maior e esse produtor nosso informal nem sempre ele tem essa condição e aí quando se fala de IMA falar de Tavis falar mal dele é uma loucura né porque o que o Tavis tem feito o Tado a equipe dele realmente tem feito o que pode mas é uma legislação que foi feita para a indústria né o lobby da indústria mesmo né e esse produtor está incomodando né porque ele está ocupando um espaço grande né e não é pequeno não e vai ocupar mais agora nós temos que achar caminhos né e a gente vê a ministra também envolvida empolgada vê o Sebrae através do nosso presidente Carlos Meves então nós temos que achar caminhos e aí quando se fala de IMA eu respeito admiro mas confesso também que vejo os técnicos fazendo coisas que assusta assusta mesmo é coisa assim de chegar em uma propriedade o cara não é produtor de nada ah não só as galinhas caipiras aí não deixa ele para ficar não você tem que mudar a condução dela não pode ficar solta senão tem que ter bebedouro não sei o que está diferente gente para aí até isso tem mas ao mesmo tempo nós não podemos pensar analisar o IMA por essas pequenez nós temos que analisar pela grandeza para as coisas maiores e que tem tentado fazer o máximo e tem dado muitas soluções então depois de todos que falaram aí depois de todas as pessoas que eu conheço que eu mesmo na reunião que eu estava a TV estava ligada eu estava vendo não estava ouvindo mas eu estava vendo quem estava falando então a gente vê que são as pessoas que realmente conhecem do assunto e aí o nosso comandante aí nosso delegado Evi Grilo na presidência realmente tem surpreendido de forma muito positiva com os temas que tem sido discutido e com a veemência e que tem defendido e com os resultados então o delegado nosso deputado conta comigo viu as ações desta casa que passaram pela comissão no interesse do nosso produtor de queijo de qualquer outra área tem total apoio meu e tem certeza do nosso presidente Augustinho que eu estou ouvindo como vice-presidente estou ouvindo o lado dele e a gente vai dar vazão nas ações aí sugeridas por vocês muito obrigado obrigado eu que agradeço deputado Antônio Carlos Arantes eu indago ao vice-presidente da comissão coronel Henrique nós temos ainda duas dois participantes de forma virtual para usar da palavra eu gostaria de saber de vossa excelência vamos colocar os participantes por favor ok então eu gostaria de convidar para usar a palavra o Cleubert Andrade que é o Cleubert que é zootecnista doutor em ciência de alimentos professor associado da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri Cleubert palavra é sua o senhor tem 10 minutos o seu microfone está fechado aí Cleubert tem que abrir ele continua fechado aí sim abriu 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 ok deputado elegrilo boa tarde a todos eu não vou me delongar depois de tantas aulas que nós já tivemos aqui deputado né para tratar do queijo que começou contigo com a secretária Ana Valentini foi seguido bem como o assunto são tratados gargalos para a cadeia de queijos artesanais eu acredito que nós estamos falando de futuro né eu coloquei aqui oito pontos deputado sendo sete deles que me vieram de produtores e um ponto que eu vou fechar que é o meu ponto enquanto pesquisador né então eu recebo por volta de 50 100 150 mensagens nas redes sociais de produtores fazendo colocações com dúvidas a respeito da produção dos seus queijos e eu compilei isso nesses pontos para trazer aqui para vocês né uma das primeiras preocupações que eu vejo é a respeito da gestão hídrica e isso olha só a gente já dando um passo para o futuro aí tem produtores que estão preocupados com as minas das suas propriedades tem minas secando e os produtores não sabem como lidar com isso então nós precisamos de investir em profissionais que possam amparar e auxiliar os produtores a respeito do uso adequado da gestão da água das suas propriedades porque se falta água com certeza a produção de queijos artesanais fica muito prejudicada pois como diz o produtor de Obaldino a água é a alma de um queijo então nós precisamos de investir em profissionais que deem esse amparo profissional tecnológico de auxiliar os produtores a gerenciar o uso da água das nascentes das minas de suas propriedades para que isso não se peca isso já vem sendo então um trabalho nosso para mitigar até os efeitos da mudança climática isso é muito sério principalmente aqui na região do Vale do Jequitião e Mucuri os produtores também sempre mencionam a necessidade de se melhorar a conectividade no meio rural então hoje os produtores eles vivem da rede social tem muitos cursos muitas palestras as suas vendas as suas compras todas são dependentes de internet mas a internet da roça ainda está muito ruim então nós precisamos melhorar a conectividade do nosso produtor pensando nos próximos anos que vem pela frente da produção nós precisamos de ações para apoiar o desenvolvimento do turismo agroartesanal como já foi dito muitos produtores tem preparado as suas roças para receber turistas mas eles não tem qualificação nenhuma sequer para começar o processo então nós precisamos investir na qualificação dos nossos produtores rurais para trazer o turista para suas propriedades nessa época de pandemia de moedas caras o turismo doméstico ele está muito incentivado então o produtor ele precisa desse amparo ele precisa desse olhar das políticas públicas para se tornar um ente receptivo a estes turistas ele deve ser preparado e eu arrisco acreditar que muitas propriedades vão receber mais recursos do turismo do que da própria venda dos queijos isso é um ponto interessante ampliar os investimentos no IMA EMATER e PAMIG para que a gente possa intensificar a qualificação dos produtores e a averiguação da qualidade dos produtos infelizmente hoje nós temos muitos produtores fazendo tudo por si só e sem conhecimento sem tecnologia tem produtores que maturam queijo mas na verdade eles estão petrificando endurecendo seus queijos estragando seus queijos porque eles não sabem como maturar tem muitos produtores que vendem queijos maturados achando que as suas características são de qualidade enquanto na verdade são defeitos então nós precisamos ampliar a nossa rede de suporte tecnológico aos produtores para que eles possam sim produzir um produto inigualável trazer a legalidade os milhares de produtores que nós temos isso daí é óbvio e já foi falado nós devemos conversar com esses produtores que ainda não são regulares para entender o que que de fato é gargalo para eles por que que eles não se legalizam enquanto a gente conversava aqui um produtor me mandou uma mensagem no whatsapp e ele disse que gostaria muito de participar da expo queijo de araxá mas só pode quem tem selo inspeção e ele produz um queijo que foi premiado na Europa então nós estamos fechando talvez a oportunidade para esses produtores porque a gente fala de ilegal clandestino automaticamente a gente se associa a imagem de um produto contaminado e sujo quanto na verdade nós são medalhistas e por que que nós não podemos abrir as portas para esses produtores se fazerem presentes também nesses cenários que são importantes para o queijo esses concursos que são importantes para o queijo as nossas ações elas devem ter como foco os produtores que ainda não se legalizaram mas tudo parece que fecha para eles nós temos que fazer pesquisa com esse grupo nós temos que fazer atividade de extensão com esse grupo e entender os reais motivos que não os levam à legalidade né ampliar a rede de laboratórios para fazer as análises de qualidade isso é fundamental isso já foi falado né os produtores reclamam da falta de laboratórios da péssima logística desses laboratórios para enviar amostras para enviar queijo é tudo muito longe e eles também reclamam muito dos custos destas análises alguns até relacionam isso a um empecilho a eles se legalizar uma vez eu sugeri que nós poderíamos fazer um cadastro dos produtores que estão nessa situação de ilegalidade mas querendo ir além e fazer um trabalho com eles e talvez utilizar dos laboratórios das universidades que não fazem as análises para emitir laudos oficiais mas que a gente possa acompanhar esses produtores realizando análises de custo mais baixo para eles né é porque uma análise oficial é muito cara para um laboratório oficial ele paga certificação metodologias é muito caro para ele né então às vezes na universidade nós podemos fazer um trabalho um acompanhamento desses produtores com análises mais baratas né não serão laudos oficiais serão laudos extras oficiais mas poderiam ser aceitos estes laudos por um período de tempo até que o produtor possa bater suas asas e ter condições de pagar as análises que são mais caras é o sétimo ponto que vem dos produtores como nós já falamos há um grande há uma grande necessidade de que haja então uma legislação direcionada para a produção artesanal não apenas nos parâmetros né o João já disse a nossa legislação hoje no Brasil ela é sim voltada para a produção agroindustrial para o leite pasteurizado nós precisamos estudar uma forma de ser mais justos do ponto de vista de parâmetros de qualidade com o produtor que produz queijos artesanais de leite cru nós temos inspiração da Europa como o João disse nós temos um regulamento da União Europeia que trata dos padrões microbiológicos para o leite para o queijo feito com leite cru sendo mais tolerante com estafilopoxicoagulase positivo do que o nosso caso mas conversando com amigos da rede de pesquisa né do queijo artesanal nós precisamos de realizar pesquisas para ver até quando esses limites são importantes são interessantes para o nosso produtor também nós precisamos modernizar esses parâmetros ninguém trata mais de coliformes termotolerantes não nós já estamos na pesquisa de Escherichia coli essa obsessão por contagens de estafilopoxicoagulase positiva a gente tem que investir em análises para pesquisar as enterotoxinas estafilocócicas isso é muito importante e os nossos laboratórios hoje eles precisam de equipamentos e eu falo inclusive dos laboratórios do IMA para prestar essas análises da presença dessas toxinas de uma forma mais eficiente nós temos que mudar a visão desses parâmetros isso não ajuda nem o serviço de inspeção isso não ajuda nem o produtor né a RDC da Anvisa que foi atualizada ela já traz a Escherichia coli a enterotoxina então nós devemos nos mirar nesse caminho também para ser bom e justo para o produtor e para ser bom também para o serviço de inspeção e a respeito de legislação a gente tem uma insistência quando fala de boas práticas de tratar de trazer para as queijarias artesanais os mesmos critérios que a gente vê no laticínio e os produtores reclamam muito e volto a dizer que eu estou aqui representando muito deles essa questão de cloro utilizar cloro para potabilizar água utilizar cloro na sanitização uma queijaria que processa queijo artesanal de leite cru e precisa do pingo não pode usar cloro da mesma forma que um laticínio que faz queijos com leite pasteurizado a queijaria ela é dependente dos micro-organismos e o cloro traz prejuízos para os micro-organismos então no caso específico da água nós temos tecnologias de potabilizar a água ozônio várias tecnologias que não são consideradas hoje os produtores utilizam clorador de pastilha de linha para tratar a água gente ninguém sabe usar aquilo ninguém entende aquilo aquilo não funciona os produtores não conseguem utilizar não tem uma boa eficiência então nós temos tecnologias que poderiam ser utilizadas para potabilizar essa água e não são porque tem que utilizar clorador de pastilha de linha nós temos alternativas e por que que fica essa porta fechada outra coisa os produtores isso eu percebi agora no cerro durante o concurso de queijo artesanal surgem algumas alguns boatos algumas conversas tecnológicas que não tem justificativa nenhuma por exemplo nessa época do frio agora o produtor ordena o leite e tem o leite e vai perder temperatura rápido vai resfriar amanhã está frio dia está frio e aí o que acontece na hora de coagular o leite ele tem que colocar o coalho e o leite tem que estar na temperatura de 32 a 37 graus para o coalho funcionar só que numa manhã fria o leite está a 27 26 graus qualquer pessoa que trabalha com queijo sabe que o critério básico da coagulação é a temperatura do leite estar correta para receber o coalho e aí a gente fala isso para os produtores e o produtor fala mas o pessoal da inspeção diz que não pode fazer isso só que não tem lógica nenhuma isso é um processo de uma tecnologia que traz benefícios para a fabricação a coalhada fica forte o rendimento do processo fica melhor e o produtor como não pode fazer isso porque o fluxograma de fabricação dele foi houve uma interferência no fluxograma de fabricação dele ele acaba colocando mais coalho para compensar a baixa temperatura do leite e ao fazer isso o queijo dele vai ficar amargo vai ficar ruim outros de forma escondida esquentam uma parte de leite coloca lá ou joga uma água quente e ao fazer isso nós estamos estimulando a contaminação cruzada e aí eu gostaria de saber de onde vem esses conceitos que caminham pela produção artesanal de queijo que não tem sentido nenhum do ponto de vista tecnológico então nós precisamos observar essas coisas tratar da maturação como um ponto crítico de controle biológico é outra coisa que me preocupa porque a maturação todas as transformações que acontecem tem limites e tudo depende da contaminação inicial do leite se o leite estiver muito contaminado no início ele pode e deliviar um queijo muito contaminado a gente pode ficar maturando esse queijo 10 anos que ele ainda vai ter problema de segurança porque os micro-organismos produzem toxinas como o estafilococos o estafilococos morre a sua toxina fica estável se ela foi produzida então tratar a maturação como ponto crítico de controle é algo que a gente tem que deixar para trás sim ela traz benefícios ela melhora a segurança do queijo é inquestionável mas tem produtores que já me disseram que eles podem abrir mão de certos cuidados com a higiene porque a maturação vai resolver o problema para ele isso daí gente isso chega no produtor e vira tecnologia para o produtor e é um problema sério e aí vem meu oitavo o oitavo ponto que eu já estou finalizando deputado que é o meu a gente está fazendo muito concurso e esses concursos são importantes demais para que a gente dê visibilidade e transparência a tudo que é produzido e feito em Minas Gerais mas está faltando debate está faltando congresso está faltando simpósio nós deveríamos ter um simpósio um congresso anual em Minas Gerais sobre produção de queijo artesanais e ali nesse congresso ter produtor ter técnico ter pessoal de serviço de inspeção ter político ter todo mundo interessado no assunto e a gente ficar de cara a cara conversando então vamos fazer concurso sim mas vamos investir em eventos tecnológicos científicos para debater ano a ano estas mazelas estas bobeiras do dia a dia que tem sido então empecilhos para a produção de queijo artesanal eu agradeço muito e me coloco à disposição obrigado professor eu só estou preocupado com uma coisa após a sua fala sem essas informações todas sem esses cursos todos nós fomos lá e ganhamos 47 medalhas depois disso tudo nós vamos ter que mandar um um navio para trazer as medalhas com toda certeza mas foi muito importante a sua fala e cada um que fala aqui a gente aprende um pouco gostaria de saber se o o Alisson se encontra de forma virtual e gostaria de usar a palavra o Alisson o Alisson o Alisson o Alisson Lara Fonseca analista de agronegócio da gerência técnica técnica do sistema Faheng o senhor tem 10 minutos Alisson boa tarde a todos obrigado deputado Ligrilo pelo convite em nome do doutor Roberto Simões eu gostaria de trazer um abraço a todos presentes né e na oportunidade né salientar que já foi dito todos os gargalos desafios aqui para o setor que o sistema Faheng né tem atuado junto com os produtores do órgão de defesa estadual né e junto a esta casa para trazer mais transparência né na legislação no cipoal de leis que a gente viu o selo arte que nasceu com o viés de desburocratizar trazer a formalidade para os produtores mas já dito aí que não foi verdade né então nós precisamos rever o qual onde erramos né e a casa não é o lugar não é o outro lugar mais ideal para a gente discutir as leis né e promover aí o setor que já foi falado no tempo de império que era o ouro branco de Minas e continua sendo tá certo eu gostaria de trazer né a disponibilidade do sistema Faheng para discutir né as questões as leis e os regulamentos também informações que o sistema Faheng tem assistido em assistência técnica continuada e gerencial aos produtores o Balde Cheia é um exemplo deles o Ivair lá na na canastra é um dos produtores primeiros premiados no exterior tem sido assistido por programas do sistema enfim foi criado a TG Agroindústria para trabalhar toda o que o professor falou agora desmistificar que um produto de uma matéria-prima de maior qualidade ela vai vai ser corrigida no seu processamento é uma inverdade que a gente sabe eu sou zootecnista e também já trabalhei na área do setor lácteo e a matéria-prima de qualidade ela só mantém e a de pior qualidade ela deteriora facilmente enfim além disso outras frentes que a gente já criou com parceiros com o Sebrae o Ricardo que estava na sala o Governo do Estado que foi o Festival de Queijo Minas Artesanal para a gente estreitar esse essa distanciamento do produtor para o consumidor por três vezes realizamos aqui em Minas aqui em Belo Horizonte e dentro desse festival tem uma área técnico-acadêmica que é para discutir os artigos os seres pensantes juntamente com os produtores poder discutir essa questão de legislação boas práticas bem-estar animal enfim até mesmo como agregar valor negociar negociação enfim outros assuntos correlatos aí a cadeia produtiva sem me estender mais gostaria de uma última ação do sistema mais recente que é o agrobr que é a promoção para exportar produtos agro artesanais brasileiros dentro desse o queijo está contemplado nesse pacote que a gente trabalha toda a maturidade dos produtores e aí a gente poder exportar e agregar valor comercializar em dólar em moedas que a gente já viu que nosso produto é apreciado lá fora e por que não colocar esse produto lá então são ações que o sistema FAENG tem que trabalhar e ficamos à disposição aqui dos produtores da casa legislativa para a gente discutir esses gargalos que compete a discussão da gente poder contribuir colocar à disposição a nossa casa também o sistema FAENG a casa do produtor rural para que a gente possa azeitar e prosperar há muitos anos o João Leite disse aí há quanto tempo a gente tem discutido e os avanços têm acontecido mas muito aquém do esperado então acho que o momento e a boa vontade dos senhores de nos convidar para discutir o assunto de extrema relevância para o Estado não resta dúvida todos nós com o mesmo interesse acho que só tende a sair um produto melhor do que está posto hoje tá certo? agradeço novamente deixo um abraço aí coronel Henrique o senhor Carlos Arantes é o senhor delegado pelo convite obrigado ok obrigado Alisson João acho que tem duas perguntas aqui que devem ser para o senhor gostaria de registrar a presença e a participação de forma virtual do Laborão que é o presidente do Sindicato Rural de Itinga e do meu amigo meu irmão José Geraldo Selane Borges Selane secretário de agricultura e pecuária de Uberaba muito obrigado José Geraldo pela sua presença neste momento eu passo a palavra ao vice-presidente da comissão coronel Henrique muito obrigado senhor presidente apresado deputado Eli Grilo seu nome eu cumprimento os demais deputados que estejam de forma virtual gostaria aqui de cumprimentar aqui na mesa o Antônio nosso secretário de agricultura lá de Monte Carmelo pelo importante trabalho pelo importante relato da importância da sua família na produção de queijo falar em queijo serjão da canastra que alegria poder você ver você aqui hoje colocando esse vídeo né de destaque nacional por esse prêmio super ouro internacional que você e o seu produto conquistou na França prezado João que deu uma verdadeira aula aqui eu digo que as palavras do João eu considero senhor presidente que o João é aqui nessa mesa certamente é a pessoa mais realista e certa vez eu descobri com um velho chefe o conceito de realista Serjão ele dizia que o realista é aquele que vive a mesma situação diferentes vezes então o João é o mais realista entre nós todos porque ele vive essa mesma realidade aqui João como você mesmo destacou há 30 anos e eu gostaria de destacar também na sua fala que você relatou a sua entrada lá como criança produzindo seus queijos entre aspas ilegais você foi em busca de conhecimento você se formou técnico agrícola você se formou engenheiro agrônomo e hoje é um verdadeiro baluarte dessa luta dos nossos produtores e tenho certeza que são muito bem representados pela sua firmeza pelo seu conhecimento e sobretudo pela valorização da história em que hoje você tem argumentos para defender o nosso queijo Minas artesanal em qualquer instância do nosso poder seja legislativo executivo judiciário no Brasil e no mundo eu gostaria de cumprimentar também os pesquisadores que aqui estiveram presentes destacando aqui o Cristiano lá de Dores do Turvo Dores do Turvo ali na nossa zona da mata quem caminha ali saindo de Barbacena indo para Viçosa nós passamos uma estrada de terra em Abreus Dores do Turvo senador Firmino Paula Cândido até chegar em Viçosa Dores do Turvo muito importante uma bacia leiteira importante mas sem muita tradição do queijo outros convidados e eu gostaria e deixei por fim senhor presidente propositalmente gostaria de cumprimentar os meus colegas médicos veterinários que estão aqui o doutor André e também a doutora Larissa que estão aqui nas minhas anotações eu não tenho também o nosso fiscal agropecuário do nosso importante mapa e também alguns que nos assistem pelas redes doutora Júlia nossa médica veterinária também lá do consórcio de Caxambu Simag e na figura presencial aqui dos nossos colegas médicos veterinários eu gostaria de dizer João que você realmente identificou onde está esse problema os nossos fiscais médicos veterinários com conhecimento de causa eles ocupam uma posição que eles devem cumprir a lei e você relatou muito bem das origens lá do nosso rispoar lá na década de 50 e se não houver a mudança do amparo jurídico nós não podemos em momento nenhum questionar as ações dos nossos fiscais eles estão ali para cumprir a lei e como o doutor André disse aqui nessa tribuna se não fossem os nossos fiscais do IMA que é uma referência nacional e do MAPA o que seria do Brasil nessa pandemia o que seria do nosso agronegócio as vezes eu penso e aqui quando eu entrei nessa casa legislativa eu ouvi uma frase que muito me incomodou quando me disseram que defender fiscal não dava voto e eu disse a essa pessoa eu defendo a lei eu defendo a verdade eu não defendo nada em busca de votos então se os nossos fiscais agropecuários se os nossos engenheiros agrônomos médicos veterinários zootecnistas eles são parceiros do produtor rural e é isso que nós temos que desconstruir dentro dessa casa que a casa do povo de Minas Gerais como disse doutor André é o espaço mais democrático que nós temos em Minas Gerais para que juntos todos nós tenhamos essa percepção que o João aqui no início dessa audiência relatou e foi muito feliz ele foi muito feliz quando disse que foi buscar o conhecimento porque a partir desse conhecimento ele tem argumentos para hoje né João defender o nosso rispo arte se nós não passarmos por esse crivo do legislativo federal com a formulação de uma nova lei nós não sairemos desse lugar nós continuaremos aqui nos próximos 20 anos na velha luta do rochedo com a maré e aí Antônio nessa briga do rochedo com a maré quem se dá mal é o marisco e nessa situação o marisco é o produtor rural então não adianta tentar encontrar culpados mas sim encontrar soluções essa casa deve ser a casa das soluções todos que falaram aqui pontuaram várias ações muito importantes que vão acontecendo na velocidade até do que a pandemia nos permitiu eu queria destacar aqui que através da minha ação parlamentar destinei emendas que estão sendo utilizadas lá no Instituto Cândido Tostes um importante baluarte aí da nossa pesquisa nos queijos da nossa da nossa Epamig também investimentos lá no Curral Leiteiro lá do campus da Epamig lá em São João Del Rey gostaria de destacar aqui a fala da nossa secretária que buscou recursos no Ministério da Agricultura para capacitação para habilitação e para equipar essa rede de laboratórios que será muito importante nessa nossa busca e aí eu digo que essa busca de convencimento pela educação mais uma vez o nosso produtor precisa e eu vejo que nós temos nos nossos queijos de Araxá da Canastra da Serra do Salitre de Campo das Vertentes do Cerrado do Cerro do Triângulo Mineiro de Alagoa da Mantiqueira nós temos nesses produtores João verdadeiros exemplos que buscaram educação que buscaram conhecimento e cada vez mais eles precisam ser vitrine eles precisam expandir essa sua experiência para os demais produtores só assim que nós construiremos juntos essa modificação da nossa agropecuária tenho aqui também quero destacar a presença aqui da Secult que disse da importância e não é preciso isso todos nós já sabemos mas da importância dessa ação transdisciplinar de diferentes pastas do governo hoje o nosso queijo é gastronomia hoje o nosso queijo é turismo e estive recentemente senhor presidente com a ministra Tereza Cristina quando ela na semana retrasada esteve lá na Universidade Federal de Ibiçosa e conversamos sobre a temática ela muito preocupada e ela me disse naquele momento e aí doutor André doutora Larissa vão concordar comigo que nós passamos aqui três horas e cinco em momento nenhum nós chegamos talvez num ponto mais crítico da nossa produção de leite que não é realidade dos nossos produtores cadastrados mas é uma realidade que nós não podemos fugir de Minas Gerais do Brasil que é a sanidade do nosso rebanho duas palavras doutora Larissa e doutor André brucelose e tuberculose isso precisa ser encarado por essa casa com responsabilidade porque em alguns momentos quando se discute legislação as pessoas pensam numa facilitação mas quando nós encaramos e agora nós temos esse exemplo no mundo inteiro quando nós encaramos uma pandemia causada por um agente invisível por um famoso coronavírus que todos hoje sabem que existem inimigos invisíveis se nós descurarmos da nossa ação técnica parlamentar e permitirmos qualquer coisa que fuja pode ser que ninguém vai morrer senhor presidente mas traremos prejuízos silenciosos para a nossa população a tuberculose bovina a brucelose bovina são zoonoses são doenças comuns aos homens e aos animais que são passíveis de transmissão e transmissão através de leite cru o processo de pasteurização que aconteceu na década de 50 foi uma evolução inclusive de saúde pública para a nossa sociedade e eu digo também João e você tem essa experiência europeia e certamente você tem isso na sua bagagem que existem diferenças muito importantes entre a sanidade do rebanho bovino europeu a cultura do povo europeu e a cultura infelizmente de uma pequena parcela de produtores rurais você sabe muito bem que é muito comum que animais positivos sejam comercializados para o vizinho e essa doença aí continua propagando então eu digo que é um desafio e um desafio enorme que o nosso Ministério da Agricultura e eu disse isso para a Ministra Tereza Cristina o quanto eu admirava a Ministra como engenheira agrônoma formada lá na Universidade Federal de Viçosa como uma técnica deputada federal e hoje Ministra da Agricultura que ela estava sabendo equilibrar muito bem essa balança pois às vezes nós num ímpeto político podemos descurar de ouvir aqueles técnicos e eu vejo o quanto nessa pandemia isso foi chamado a baila em todas as redes de televisão de imprensa que os técnicos que a saúde que a ciência deveria ser valorizada e não pode ser assim na sanidade animal não pode ser assim porque nós temos hoje uma saúde única em que a saúde dos animais a saúde do ser humano e o meio ambiente estão completamente integrados não existe como separar esses entes desse cenário tão importante então eu vejo senhor presidente parabenizo vossa excelência pela temática dessa tarde de hoje aprovamos um requerimento aqui em que eu solicito ao IMA que eu solicito a CEAPA que eu solicito a Secretaria de Governo a celeridade nessa regulamentação desses nossos queijos João porque nós sabemos que a Lagoa e Mantiqueira já estão regulamentados mas eles não são queijos feitos com pingo eles são queijos feitos com fermento e às vezes até sofrem processos de aquecimento ao longo da sua confecção trazendo essa diferença básica para os nossos queijos feitos com pingo a pesquisa é determinante mas a ação política que aqui essa comissão de agropecuária se propôs na tarde de hoje tenho certeza que não irá parar nessa audiência eu fico olhando para você João e gostaria que você continuasse com essa sua luta e hoje deixou de ser luta você hoje passa a ser um integrante na linha de frente que esclareceu a todos nós qual o melhor caminho nesse momento de alguém que tem na sua história o que torna mais realista que todos nós nessa mesa para buscarmos esse caminho e o Antônio lá na ponta concordou com você também Minas Gerais tem pressa o Brasil tem pressa e não tenho dúvida que os produtores de queijo Minas Artesanal de Minas Gerais tem muita esperança que dessa tarde saia algo novo o caminho é longo senhor presidente mas tenho certeza que iremos traçá-lo com seriedade com respeito com a coisa pública e sobretudo pensando no bem dos 22 milhões de mineiros e mineiras que nós representamos nessa casa muito obrigado devolvo a palavra tenham todos uma boa noite obrigado coronel Henrique é sempre um prazer ouvir vossa excelência falar sobre as questões da saúde bovina no estado de Minas Gerais nós sabemos que nós tivemos aqui hoje verdadeiras aulas cada um na sua especialidade e vossa excelência acabou de fazer a sua membro efetivo dessa comissão nós fizemos elaboramos dois requerimentos coronel Henrique o primeiro é buscar o apoio de todas as comissões agropecuárias e agroindústria do Brasil na totalidade de todas as assembleias fazer um um a um convite para participarmos e elaborarmos um documento único em busca da solução porque pelo que nós ouvimos aqui a solução é uma questão legal é uma questão de produção é do órgão primário da legislação que é o congresso nacional no que se refere a questão de sanitário é elaboramos também um requerimento para discutirmos junto a bancada federal mineira e pedir o apoio de todos eles já estivemos no ministério da agricultura e conversamos com o secretário executivo que irá apoiar as decisões é dessa comissão gostaria de agradecer a participação de todos temos dois requerimentos vice-presidente coronel Henrique mas infelizmente não temos número para votação bom estou chegando aqui a informação que nós vamos ter número para votar os requerimentos inclusive de vossa excelência gostaria de dizer ao alisson ao alisson ou cleuber se não me engano o cleuber que está realmente preocupado com os recursos hídricos e nós depois que nós assumimos essa presidência senhoras e senhores nós já promovemos esta audiência pública de apoio ao produtor de queijo artesanal nós já discutimos é o problema da geada no café que nós perdemos 77% das lavouras cafeiras do sul de minas 21% das lavouras cafeiras do triângulo mineiro e alto paranaíba e aí vai monte carmelo nós discutimos aqui também na audiência pública nós discutimos é a segurança no campo que é uma coisa que nós precisamos urgente todos nós falamos da importância do setor produtivo da importância do homem do campo mas nós precisamos da segurança que fica de forma vulnerável lá nos recantos de minas gerais e nós precisamos dar a proteção necessária e por fim nós falamos também dos recursos hídricos nós discutimos também na audiência pública sobre os recursos hídricos e o impacto desses recursos hídricos na piscicultura principalmente nas regiões de represas que o nível o volume útil das águas tem baixado muito e nós temos o risco de perder só no triângulo mineiro no quebranzol e no araguari 15 milhões 15 milhões de tilápia nem local para colocar isso nós não temos por quê? porque a tilápia morta serve para fazer a ração mas nós não teremos peixe para alimentar então nós precisamos urgente dessa definição estamos marcando uma reunião na ONS que é a Operadora Nacional do Sistema Elétrico para discutir qual a possibilidade de fazer um pouco mais de retenção nessas barragens para que os peixes não morram por falta de oxigênio então nós estamos mesmo com a pandemia com a dificuldade como V. Exª também teve quando presidiu essa comissão as dificuldades para se fazer as reuniões nós temos buscado através do sistema virtual alguns presenciais mas nós temos procurado dar uma resposta ao setor produtivo e é isso que nós queremos fazer e através desse requerimento onde a comissão irá buscar solução Cristiano ele já falou eu gostaria te dizer que a comissão irá buscar solução para o problema V. Exª disse muito bem qual é o João já nominou todos aqueles que usaram a palavra é sabe qual é o principal dos nossos problemas e aqui deputado nós tivemos a oportunidade de ouvir vários elogios ao IMA várias informações e aquilo que V. Exª colocou é tranquilamente a verdade nós sabemos que os nossos fiscais cumprem cumprem a legislação como eu cumpri como V. Exª cumpriu durante a atividade militar de V. Exª e eu como atividade policial sempre fui extremamente legalista tem que se cumprir a lei independente de quem seja o destinatário dela então reconheço a fiscalização reconheço a força do IMA competência e acho que agora com a aprovação do CISEI que nós fizemos de forma até muito rápida aqui nessa casa nós teremos ainda mais a oportunidade de fazer com que o IMA esteja praticamente em todos os municípios mineiros através de consórcio ou através do SINCE então parece que a Maria parecida é esta quem o Cristiano já usou da palavra se possível eu gostaria de fazer só uma colocação deputado eu gostaria só de fazer uma complementação um minuto pode ser um minuto pode ser é só para deixar claro porque em algumas conversas tiveram idas e voltas idas e vindas e para deixar claro todos falaram aí sanidade do rebanho essencial qualidade na ordenha processamento adequado alguns levantaram e a maturação ela ajuda ajuda a maturação combate micro-organismo patogênico com parte mas se a gente não tiver uma qualidade se fizer uma matéria prima ruim não adianta o produtor querer achar porque maturou o queijo só porque ele maturou o queijo aquele queijo está apto mesma coisa não adianta eu ter um queijo que não necessariamente o trabalho com maturação não necessariamente esse queijo não estará apto porque a gente tem regiões diferentes em Minas quando a gente está falando aqui de cabacinha lagoa canaça cada região tem sua particularidade então a maturação em alguns casos ela vai ser essencial a legislação está aí deixando isso aí a importância da maturação para o leite cru em alguns casos a maturação também ela não vai ter esse efeito então só a maturação ela não vai resolver se você não tiver uma matéria-prima de qualidade e aí quando a gente fala matéria-prima de qualidade a gente fala tanto da questão que foi abordada aí recentemente pelo deputado com relação de brucellose tuberculose como a questão de bactérias principalmente bactérias patogênicas visto que a gente está fazendo com leite cru daí a importância quando a gente pensar nessa mudança de legislação ou implementação da legislação com parâmetros microbiológicos talvez mais aceitos buscando estudos da Europa a gente tem que ter estudos nossos aqui também para a importância da pesquisa então parte do princípio que todo mundo fala amaturei meu queijo 20 dias 30 dias a gente já viu isso e não resolveu tá ok é só essa colocação porque para deixar bem claro um abraço obrigado aí desculpa retornar aqui tranquilo nós é que agradecemos para as considerações finais eu passo a palavra ao João João Leite João Carlos Leite obrigado deputado uma coisa que acho que o francês ensinou quando ele chegou na canasta para nós ele falou João você tem que aplicar quatro conceitos para produzir queijo de qualidade coisas simples básicas primeira coisa água potável ele não disse água clorada e quando o professor Kleube fala ele está dizendo de água potável e existe várias técnicas de atingir a potabilidade a questão do cloro é que ele é sanitizante ele elimina tanto o benéfico quanto o maléfico e ele cria uma condição de risco à contaminação isso é fato o professor deixou isso segundo item básico e eu conversando com o professor Manuel Bandeira doutor em microbiologia e irmão do Antônio Bandeira que foi presidente da comissão europeia português e hoje o Manuel irmão mora aqui no Brasil doutor em microbiologia nos anos 70 a Europa viveu essa encruzilhada como nós estamos vivendo hoje e a Europa evoluiu quando ela trouxe os microbiologistas a ciência de alimento para dentro e tirou só dos veterinários não que os veterinários não sejam importantes mas é porque o mundo da microbiota é a matéria mais intrínseca em determinadas áreas acadêmicas então ele traz isso e aí ele traz o seguinte olha o Antônio tanto o Manuel Bandeiras quanto o Marciano Marguer animais livres de zoonoses no seu aspecto total então o produtor a nossa percepção do Estado da lei do produtor da pesquisa é animais livres de zoonoses animais livres de zoonoses leite de qualidade leite de qualidade você esquece o resto desde que você tenha o terceiro ponto que ele chamou o francês boas práticas de fabricar de ordenha e fabricação então água potável animais livres de zoonoses boas BPF de ordenha e fabricação o quarto é rastreabilidade porque não adianta fazer nada disso botar um rótulo lá passível de ser falsificado e o grande problema da canastra e eu disse para o Serjão Serjão você vai ser culpado a partir de hoje porque vai aparecer mais queijo falsificado com queijo canastra então esse é o nosso problema claro que lá na canastra nós adotamos etiqueta de caseína então eu queria só fechar que nós aprendemos isso e defendemos isso a pesquisa a adequação do modelo de inspeção sanitária ao nosso modelo produtivo como os europeus avançaram e nós podemos avançar sim então essa é a nossa defesa e a canastra aposta tanto nisso coronel que a nossa escola de formação de mestre queijeiro já está em operação e esse ano nós terminamos a construção dos laboratórios e nós já temos feito coisas fantásticas lá na nossa escola de queijo lá de São Roque inclusive já começamos os cursos agora que abriu a questão aí liberou a questão sanitária então já começamos com cursos físicos para treinar produtores filhos de produtores e quem quer que esteja lá mas é uma escola voltada para queijo de leite cru esse é o nosso objetivo na canasta bom e para terminar chegou aqui para mim duas perguntas que eu vou ler me foi pedido passaram para mim perguntas da professora Fabiana de Menezes da UFMG coordenadora do Observatório de Qualidade da Lei primeira pergunta qual a justificativa para o Estado de Minas Gerais Estado Federado aceite intervenção no domínio econômico originado por normas infralegais que criminalizam o produtor bom eu sinceramente não vou responder professora porque eu não sei responder como eu não sei eu não vou me atrever mas aí eu acho que os nossos juristas os nossos amigos da área jurídica que interpretam essa casa pode nos ajudar a própria professora Fabiana com certeza ela fez uma pergunta e eu entendi que a pergunta é provocativa né a segunda pergunta vai na mesma linha considerando o arcabouço jurídico federal contra a desburocratização e análise de impacto de regulações seguida por normas de mesmo teor do Estado de Minas Gerais como justificar ações fiscalizatórias cujo efeito é exterminar a atividade artesanal em Minas Gerais então é uma pergunta que eu não só me desculpa mas eu não vou me responder mas eu achei as perguntas interessantes e eu acho deputado que nós podemos essa comissão é uma sugestão minha convidar a professora Fabiana Menezes que traz para nós a luz do que ela coloca aqui eu estou aqui só na condição de fazer a leitura às perguntas e deixar isso aqui como um dever de casa quem sabe muita coisa pode ser evoluída com interpretação legal jurídica eu sei que eu levantei essa questão né da questão legal das leis eu entendi que a lei 1283 regulamentou o agroindustrial isso é importantíssimo para o país não negamos isso né deixou de fora o agroartesanato a lei 13680 reestabelece ela nos dá o direito de existir porém nós permanecemos enquanto setor produtivo sobre a luz da inspeção sanitária da indústria e isso em modelos produtivos diversos gera conflito e o que nós precisamos é ter uma legislação adequada para o agroindustrial e uma legislação adequada conforme pesquisas que precisam ser feitas complementadas em cima de várias que nós já temos no Brasil e várias internacionais que tem fazer um estudo disso a Embrapa já colocou à disposição e precisa deputado que a Embrapa seja demandada a fazer esse estudo e ela tem competência para isso reunir todas essas pesquisas que já existem no Brasil e no mundo e em cima disso começarmos a criar o RISPOART que é o regulamento de inspeção de produtos artesanais para cinco cadeias de produtos de origem animal e vejam mais não é só animal nós temos vários produtos vegetais que poderiam também estar aqui dentro porque são produtos que movimentam a economia do pequeno produtor que vai manter a nossa tradição a nossa cultura a nossa identidade valorizar a nossa gastronomia e trazer mais turistas para o Brasil e aí eu encerro e obrigado e passo para o senhor então essas demandas muito obrigado e agradeço mais uma vez essa casa a todos que tem apoiado essa causa e aí mais uma vez eu conclamo Minas Gerais libertas quais será também nós precisamos lutar muito para valorizar a nossa identidade cultural gastronômica tradicional brasileira obrigado agradeço qual que é o nome da doutora Fabiana doutora Fabiana doutora Fabiana nós iremos responder de forma escrita a vossa excelência a senhora professora da UFMG universidade de grande respeito nacional e eu poderia dizer aqui que na verdade não é uma subordinação do Estado mas é um respeito à norma originária a fonte de produção da norma legal neste caso entende-se os juristas que se trata do Congresso Nacional então nós não estamos criminalizando ninguém eu não sei quem seria que criminaliza o produtor mas a fiscalização é a que foi dita aqui é a que fiscaliza o setor de produção industrial e aí também fiscaliza o setor de produção artesanal temos essa dificuldade mas pode ter certeza que nós iremos responder através da assessoria desta casa para a senhora não sei se vai ser da forma que a senhora quer mas nós iremos fazer dessa forma passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa um requerimento do deputado vice-presidente dessa comissão coronel Henrique o deputado que essa subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5º do regimento interno seja realizada audiência pública para debater sobre o regulamento técnico da secretaria de estado da saúde que estabelece as condições higiênicas sanitárias e as boas práticas de funcionamento para o estabelecimento de atividades veterinárias do estado pela ordem senhor presidente pois não é para fazer um encaminhamento senhor presidente é bem breve essa audiência para nós discutirmos hoje até amanhã está em consulta pública esse regulamento que a secretaria de estado de saúde está fazendo sobre os estabelecimentos veterinários no estado de minas gerais e algumas alguns conceitos desse regulamento interferem diretamente na nossa agropecuária especialmente com relação a venda de produtos médicos veterinários que serão utilizados no nosso rebanho bovino nos animais de produção então nós devemos discuti-la aqui para impedir que alguns impropérios algumas algumas deficiências que estão nessa nesse regulamento possam ser discutidos nessa comissão muito obrigado senhor presidente passa-se a votação do requerimento como vota o deputado coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente como vota o deputado Gustavo Santana voto sim senhor presidente este presidente também vota sim considera-se aprovado o requerimento 10.156 barra 2021 passo a palavra ao deputado coronel Henrique vice-presidente dessa comissão para leitura dos requerimentos de minha autoria assumo a presidência sob a mesa requerimentos de autoria deputado Eli Grilo e dois deles em coautoria com o deputado Carlos Pimenta deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada visita ao operador nacional do sistema em Brasília quando em companhia de representantes da aquacultura do estado se discutirá a importância e urgência da manutenção do nível mínimo de água dos reservatórios de hidrelétricas de Minas Gerais de forma a permitir a continuidade da atividade da piscicultura outro requerimento os deputados que sobrescrevem requerem nos termos do artigo 100 que seja realizada a audiência de convidados para debater com os presidentes das comissões de agropecuária das assembleias legislativas de todas as unidades federativas do país a regulamentação dos produtos agroalimentares produzidos artesanalmente em especial dos queios artesanais de leite cru e angariar o apoio das bancadas estaduais no Congresso Nacional com o fito de rever as leis federais que regulam esses tipos de produtos artesanais e o último requerimento os deputados que subscrevem requerem nos termos regimentais realizar visita a bancada mineira no Congresso Nacional em Brasília para discussão da regulamentação dos produtos agroalimentares produzidos artesanalmente em especial dos queijos artesanais de leite cru com o fito de rever as leis federais que regulam esse tipo de produtos artesanais em votação os requerimentos como vota o deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Santana vota sim senhor presidente como vota o deputado delegado elegrilo voto sim senhor presidente eu também voto sim requerimentos aprovados devolvo a presidência ao deputado delegado elegrilo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos muito obrigado a presença de todos e aí Obrigado.